Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais para, para, para do que eu e do que você, não é? Para, para, para. Não deve aguentar mais isso, né? Para, 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 né? Ah, como que é o João Kleber transando, né? Para, para, para. Já deve ter um monte de memes, né? Então, ô Lili, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? É isso aí, galera. Vocês podem participar com perguntas e comentários. Lembrando que ainda está fixado lá no chat o link do Catarse, né? O Catarse está acabando aí, né? Então, vamos lá. Já bateu uma meta em mais de 200%, então, né? Isso aí. Continua aí para... Quem não adquiriu ainda, corre lá porque está acabando. Se não, depois não pega o livro, né? O livro ano que vem, então estamos lançando aí. E aí já dá like no vídeo, já se inscreve no canal, já se torna. Hoje tem história, né? Hoje tem. Já fizemos um podcast antes de começar aqui, a gente já está falando para caramba, né? Pô, João, obrigado demais por vocês terem vindo, cara. Obrigado, galera. Falaram que eu sou um cara... Como que é a palavra, Alene? Interesseiro. Interesseiro, isso. Eu sempre peço um presente para as pessoas e não dou um presente. Falaram do presente inútil? Presente inútil. Olha, o que eu podia lembrar que estava lá em casa, que era inútil para mim. Bom, pelo menos para mim... Já me trouxeram até panela de pressão quebrada, João. Não, para mim, esse não é uma panela de pressão, mas deveria ser útil caso tivesse realmente uma situação dentro, um outro objeto dentro dele que poderia ser viável a ser útil. No caso, ele não é útil porque não tem. Entendi. E eu nunca coloquei mais. Estava lá e eu peguei e falei, pô, já que é inútil mesmo, vamos mandar para o Vileiro. Uma caneta sem carga. Olha só, aqui, ó. Ganhamos uma caneta Bic do Bolsonaro aqui. Olha aqui. E agora mais uma canetinha aqui, ó. Pô, estamos ganhando bastante caneta. Nenhuma funciona. Mas essa não funciona. É. Não tem carga. Não tem nada. Não tem carga. João, a gente estava conversando antes aqui de quanta coisa você já fez, cara. Bastante coisa. E acho que acontece com você o mesmo que acontece comigo, porque eu comecei como desenhista. Aí depois fiz o Mundo Canibal, animação, fiz quadrinho para os Estados Unidos. Aí sou comediante, agora estou fazendo podcast. Tem gente que fala, nossa, você desenha só. Tem muita coisa. E eu estava falando, pô, eu lembro de você como imitador, cara. Eu lembro de você apresentando o programa do Chacrinho. Eu lembro de tanta coisa assim que a galera não deve, os mais novos não devem saber disso. Uma das vantagens que nós temos agora com a internet, a internet pode resgatar. Agora tem muita coisa que é perdida, né? Tem coisa que não tem jeito mesmo? Não tem. Por exemplo, coisas que foram feitas em rádio, aquela... Eu comecei em rádio. Comecei na Jovem Pan. Tinha 14 anos. Eu fazia um programa. O quê? 14 anos? 14 para 15 anos. Mas como que foi? Eu era office boy da rádio. É mesmo? É. Mas eu fui procurar emprego de office boy justamente por esse fator. Então, você queria entrar lá e começar a já ser... É. As pessoas falam motoboy. Não. Às vezes, bota no currículo. João Kleber foi motoboy da Jovem Pan. Não. Motoboy, porém, é que não existia. É. Primeiro que eu tinha 14 anos, eu não podia dirigir moto. Nem dirigir moto. Então, é office boy. Naquela época que você falava office boy, né? Então, é... Que a música do... Lembra do Magazine? Eu sou boy. Eu sou boy. Acordo. Eu sou boy. 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 É, total, cara. Então, eu fui office boy da Jovem Pan. E aí, teve uma oportunidade de lá que eu estava me colocando. Eu trabalhava na área de jornalismo, office boy de jornalismo. Mas dava para ficar, tipo, assistindo as coisas, trocando gente com o pessoal? Sim, tudo, tudo, tudo. Era... Mas na época que eu fazia a Jovem Pan, ainda não era na Avenida Paulista. Não? Era junto com a Record lá na Avenida Miruna, no aeroporto. Tu tinha já ou não? Não, tu tinha... Tu tinha é meu contemporâneo. É mesmo? Tu tinha, tem... Deve ter 14, 15 anos também. Era o pai dele. Caramba. Era o pai dele. E o diretor de jornalismo era o Fernando Vieira de Mello. Tá. O Maquininha, por ele dele, era Maquininha, porque ele era todo agitado. E Osmar Santos era o narrador. Osmar Santos. Tinha acabado de chegar, Osmar Santos. Osmar Santos tinha acabado de chegar de Marília. O oficial... Pra M? Pra M. Jovem Pan, M? Pra M. Porque ninguém conheceu Osmar Santos ainda aqui, né? Ele não tava estourado, então? Não, não. Quem tava estourado era o José Valpeixoto. E o Fiorezilhote também, talvez? Fiorezilhote. Bandeirantes. Na Bandeirantes, então. Bandeirantes. Era um cara bem famoso. Era o cara. Eu lembro que meu pai só ouvia esse cara aí. Era o cara. Abram-se as cortinas e começam o espetáculo. Abram-se as cortinas e começam o espetáculo da torcida brasileira. Bola pra frente, torcida. Lá vai ele. Ele, Pelé. É, cara. Era criança que tinha 10 anos, né? Mas eu cheguei, conheci o Fiorezilhote, conversei com o Fiorezilhote. E o Osmar, você viu o Osmar chegando, então? Chegando na... O Fausto Silva era repórter de campo. Tinha acabado de chegar da rádio de campeão. Moleque também? Também. Não. Vocês são contemporâneos? Não, não. Ele é mais velho do que eu. Ele é mais velho? É, um pouco mais velho. Vamos dizer assim, bem mais velho. É mesmo? 10 anos, sim? Perto. É, quase 10 anos. Quase 10 anos. Mas o Fausto era repórter, né? De rádio. De rádio, de esporte. Sim. Aliás, um brilhante repórter. É mesmo? Tinha umas sacadas legais. Era bem humorado. Bem humorado, muito legal. Sabe qual era o apelido do Fausto? Não. Mônica. Por quê? Ah, não tinha a Mônica do... Do Cebolinha. Do Cebolinha. E não tinha o quê? O que que tinha? O que que a Mônica tinha? Dentuça, barrigu... É, gordinha e baixinha. Qual era o comercial que tinha da Mônica? Comercial famoso que tinha? Do Elefante? Do Jatalhão? Do Elefante. Do Jatalhão. Do Jatalhão. É? É. Então o apelido dele era Mônica ou Jatalhão? Jatalhão e Mônica. É mesmo? O apelido era da Mônica. É verdade. Cara, isso eu não sabia não, cara. É, Fausto, um beijão pra você, querido. Entendeu? Pessoas do futebol chamavam ele de Mônica. Olha só. É. Que doideira. E você começa nesse turbilhão aí, com toda essa galerinha aí, todo mundo querendo espaço. E foi o Fausto... E você queria desde criança estar na rádio? Desde criança estar na rádio. Mas falando do Fausto, o Fausto é um cara brilhante desde que eu conheço, né? O Fausto, ele tem um dom do improviso brutal. Brutal. É mesmo? É, já desde a época que ele estava na rádio. Tanto que ele era considerado um dos melhores repostos de campo, né? Ele acabou indo pra apresentar um programa. Com isso foi já quando ele saiu da Jovem Pan, depois foi pra Rádio Nacional, que é Rádio Globo, tudo junto. Sempre como repórter de campo. Sempre como repórter. Porque o Osmar levou ele. E aí, quem fazia um programa, a Tati chamava-se Balancer, quem apresentava era o Juarez Soares. Caramba. Juarez Soares. O China. O China, que infelizmente nos deixou no ano passado. E aí... Um ano retrasado, me parece. E aí, o que aconteceu? Ele trabalhou também com a gente lá na RTV. O China não pôde fazer o programa. Aí, o Fausto foi fazer o programa. E ficou de vez, fazendo o Balancer. E aí, depois do Balancer, aí ele criou o Balancer com o Auditório. Como que era esse Balancer? Era um programa de rádio, falando sobre futebol, falava de tudo um pouco. E foi, 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 foi. Auditório na rádio? Na rádio. Que doideira. Só que não era na Rádio Globo, que é a Rádio Nacional. Era ali próximo mesmo, ali perto. Mas começou, primeiro, sem auditório. Depois que virou auditório. O que gerou depois. O perdido na noite. O perdido na noite. E que pouca gente sabe. Quem tem os direitos do perdido na noite, sabe quem é? Não. Não é a Bandeirante. Não? Não. É o Faustão? Não. Quem? É o... Como é que me deu branco o nome dele agora aqui? O que fazia... Vem comigo. O Goulart de Andrade? O Goulart de Andrade. Mas por quê? Porque foi a criação dele. Ele que investiu. O quê? É verdade. Começou na Gazeta. O perdido na noite. Eu lembro da Bande. Não. Começou na Gazeta. Da Gazeta foi pra Record. Na Record foi pra Bande. Estourou mesmo na Bande? Estourou na Bande. Não. Já tinha estourado na Record. É mesmo? Aí a Bande pegou. Pra quem não lembra, é um programa totalmente inovador, né? Inovador. Outra coisa. Tem o Tatá Escova, não era? Por isso que eu citei esse nome. Por isso que eu citei o Lângulo do Falso. Porque tinha uma... Pra chegar onde eu quero, desse fator do pessoal da rádio, que eu era garoto, eu era o futebol da rádio, voltando lá. Aí eu queria... Eu ficava vendo os caras que eram feras, mais velhos do que eu, mas eram feras. Absorbendo, né? Escova, Tatá... Eles já trabalhavam na Jovem Pan? Escova, Tatá, o Daí Batista, que fazia a Rádio Camanducaia. Pô, Rádio Camanducaia. Rádio Camanducaia. Show de rádio era? Era o show de rádio. Show de rádio. É o show de rádio. Então, foi lá que eu comecei. Caramba, com o Sanjirad. Estevam Burru Sanjirad. Exato. Muita gente saiu de lá, né? Nossa, o Sérgio Leite. Sérgio Leite. Sérgio Leite. O Café com Mobagem, quem trabalhou lá? O Matinho. Não, não. Foi o Ivan. O Ivan, né? O Ivan. Eu cheguei a trabalhar... Depois, teve uma fase que eu conheci o Ivan. O Ivan já... Eu cheguei a pegar um pedacinho do Ivan. O Ivan chegou a pegar um pedacinho meu. Eu já estava saindo. Ah, é? Eu já estava indo para a TV. Eu já estava indo para a Globo. Né? Mas como roteirista de humor. Mas voltando lá... É só para a gente sair da linha do tempo. É, sair da linha do tempo. Então, nós estávamos ali com o pessoal trabalhando. Eu ficava vendo os caras trabalhar. Eu falei, vou ficar nessa cola. E eu ficava observando demais o trabalho dessa galera. Do Atalho e do Escova. Então, por isso que eu lembrei do Atalho e do Escova. Porque você... Porque o Fausto foi com eles também. Levou eles para o programa. Levou eles para o programa. E aí, eles começaram a fazer o balance já com o auditório. Aí, depois, se tornou um programa de televisão. Que começou na Gazeta. Na Gazeta para a Record. A Record para a Band. Então, só para a gente passar o tempo aí. E foi muito legal. Porque eu estava na Globo, já fazendo o trabalho de roteirista. No Planeta dos Homens. Eu era freelancer. Eu só fui ser... Depois, com 21 anos, que eu comecei a ser contratado mesmo. Aí, mas já não existia o Planeta Mais dos Homens. Existia o Vivo Gordo. Mas eu não trabalhava com o Vivo Gordo. Eu fazia o Planeta dos Homens aos domingos. Não era aquele Planeta dos Homens. Porque... É, o Planeta dos Homens teve um ano aos domingos. Aos domingos? É. Mas era o programa inteiro ou não? À tarde, não. À tarde. Eu vou explicar. Acabou... Tinha o Planeta dos Homens. Certo. Acabou o Planeta dos Homens. O Planeta dos Homens é aquele que a abertura era uns caras... Macaco. Isso, isso. Uma gostosa, é. Era feito, apresentado, né? Os protagonistas eram o Jô, a Gil e o Paulo Silvino. É verdade. Ok. E aí tinha os atores da Globo que completavam. Aí, o Jô... Bordão. Bordão. Que esquema de... Vai pra Casa Padilha. Ah, ah, é, 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 é. Entendeu? Tem um elenco. O Agildo fazia... Abulha, 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 abulha. Cara, se lembra. Aquela boca. Como que é o cara lá? O seu cotonete de... Com o cotonete de orelhão. Vai, 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 vai. Vai ser uma coisa fantástica. Bom, e tinha o Paulo Silvino. Ai, que belezinha. Como era grande. Bonitinho. Ai, que menuteteia. Ai, que coisinha. Ai, como era grande. Pô, eram uns caras, eram gêneros. Gênero, gênero. O humor faz muita falta dessa galera aí. E ai, é o seguinte, ai o Jô propôs a Globo, ao Boni, de fazer o Vivo Gordo. E ai, o horário que era do Planeta virou o Vivo Gordo. Verdade. Mas não podia dispensar. Toda a galera. Ai, pô, vem cá. O Vivo Gordo é o programa do Jô. Ai, como é que vai? E o Agildo? E o Silvino? Apesar que... O Agildo, o Silvino foi com o Jô. Mas o Agildo não. O Agildo ficou no Planeta dos Homens. Entendeu? Então, ai, durante um ano, o Planeta dos Homens virou a tarde. Foi a tarde. Foi ai que veio o meu... Pra mim, a sorte foi essa jogada. Por quê? Porque ai eu tive meu plus. Ai eu já comecei como roteirista mesmo do Planeta. Já contratado a Globo. E você escrevia as sketches? As sketches. E ai, o Agildo chegou um dia... Você era com quantos anos, Mãe Mano? Ah, 20, 22, por aí. Ai, o Agildo virou pra mim e falou assim, olha... Se você criar um negócio ai, a gente faz juntos. Falei, porra, pelo amor de Deus. É o meu sonho, né? Porra. E ir pra frente da câmera, né? Também. Ai ele falou... Mas você mostrava pra ele algumas coisas que você fazia? Mostrava. Não, eu fazia... Eu nunca tinha escrito nada pro Agildo. Eu sempre escrevia pro elenco de base, né? O de apoio. O de apoio. E aí eu falava base, né? O de apoio, né? Ah, é? A base? É, eu falava base. Mas o de apoio. E ai o... Ai eu fazia os roteiros lá, algumas coisas assim. Ai o Agildo me deu uma oportunidade. E eu fiz um quadro com ele. Que era um padre e o Coroinha. Ele fazia um padre e eu fazia o Coroinha. Cara, eu lembro disso. É, eu fazia o Coroinha. Como que era o sketch? Não, ele fazia um negócio e eu concordava sempre com ele. Era muito doido. Era muito... Então foi a grande... Ai eu comecei a ser visto. E ai falou, pô, esse garoto tem chance. Esse garoto tem chance. Ai eu fui trabalhar com o Chico Anísio. Ai o Chico me... Onde? Não, no Chico Total. Era Chico Total na época? Chico Total. Depois voltou a ser Chico City. Depois voltou a ser Chico Total. Teve três fases. Inclusive tem uma cena minha, até aí no YouTube. Tudo isso que a gente tá falando, se a galera procurar acha... Procurar acha legal. Eu fazendo o Jornal do Lobo, o Chico Anísio fazia uma sátira como se fosse o Cid Moreira. E eu, o Sérgio Chapelein, né? E o Tim Rescala, lembra do Tim Rescala? Era o comediante, músico, tudo. Sei, 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 sei. E ele fazia orquestra. E as meninas do... E as meninas do... Oh meu Deus. Do... Como é que chama a música que foi da... Ai! Até o Chico casou com... Foi casado com uma dessas mulheres. Frenéticas. Eu ia falar isso. Alguma das frenéticas, algumas participantes da frenética fazia a parte vocal. Era um quadro de humor caracterizado. Puta, esse quadro era o show do Lobo. Então o Chico tinha vários esquetes, né? E aí eu comecei a me aproximar mais do Chico. Escrevia, fazia umas participações. Aí eu comecei a me aproximar mais do Chico. Me aproximar do Chico. E aí foi... E aí o Niso Neto te mandou um abraço. Ah, é. Eu também aqui também. O Niso é maravilhoso. O Niso é... Duplatora, ator. Puta! É o Niso... Pô, eu convivia na... Eu era como se fosse um filho adotivo do Chico, né? É mesmo? É, porque eu vivia na casa do Chico. Eu tenho uma história com o Chico que eu já até contei. Que uma vez, quando eu comecei a ganhar uma graninha, eu tinha um Monza. Apesar que o Monza era um carro legal. Pô, Monza era. É, mas um Monza antigo, né? O Monza meu era... Não o Classic, aquele que era de duas cores. Eu tinha um Monza mais jovem, já estava começando a ser dito. Mas aí o... Eu também comecei cedo, né? E aí esse Monzazinho já estava antigo. Eu tinha uns cinco anos, né? Begezinho, uma coisa. Era assim. Aí eu... Pô, comecei a ganhar uma grana. O que aconteceu? O cara me ofereceu para eu comprar uma Mercedes. Eu dizendo que Mercedes não tinha ainda no Brasil. Eram poucas Mercedes. Você tinha que ter a quarta via. Tinha que vir de consulado. Porque o carro importado no Brasil oficial foi depois de 90, né? Então isso foi 86, 87, por aí. E aí eu cheguei, comprei a Mercedes do cara. Não sei o quê. Juntei uma grana. Eu falei, pô... Aí a primeira pessoa que eu fui mostrar para quem era. Chico. Chico Anísio. O pai, né? Aí ele morava em São Conrado. Cheguei lá. Domingo, Chico. Domingo, começava a gostar de tomar. Achando que ele ia achar mó legal. É o Chico. Fica feliz. É. O Chico gostava de tomar cervejinha. Descontrar na piscina e tal. E aí entrei na casa. Falei, Chico, pô, eu tenho que te mostrar uma coisa. Falei, pô, mostra aí. Aí eu falei, não, tem que ser lá fora. Pô, lá fora. Aquele jeito de porra. Lá fora. Tá bom. Aí abriu o calor do... Aí ele pegou, abriu a porta e falou, o que que é isso? Falei, a Mercedes, porra, legal, mas não. Pô, eu queria te mostrar. Pô, faz o seguinte. Vai devolver essa merda amanhã. Porra, você tem apartamento? Você já comprou um apartamento? Falei, não. Não comprou apartamento? Eu compro mais a Mercedes? Pô, vai devolver essa porra. Bom, resumindo. No dia seguinte eu fui devolver a Mercedes. Você foi devolver mesmo? Fui devolver a Mercedes. Pior, o cara que já tinha vendido o Monza. E o cara me ofereceu um Scottzinho mais velho, que era o Monza. Então eu não fiquei nem de Monza, nem de Mercedes. Ainda fiquei com um Scott antigo. Um Scott velho. Um Scott Hatch? Hatch, Hatch, Hatch. Tô ligado. Sério. Porra, ainda fiquei aqui uns seis meses pra poder engabilhar. Tô morrendo a bronca do Chico. Pô, tomei um Spur. Mas certo, né, cara? Você não tinha apartamento, já foi direto na Murcia. Ah, moleque, né? Moleque, moleque, porra. Me lembra a galera de uma geração de jogador de futebol. É, que os caras já saiam comprando. Mas diz que o Tele fazia muito isso com o jogador também, né? Porque o cara aparecia com o carrão e vai devolver. Vai devolver. E aconteceu isso comigo. E o Chico era um cara maravilhoso e tal. Era uma pessoa muito, muito querida. Eu, como te falei, foi um pai. Tanto que uma vez ele chegou pra mim e falou assim, João, você tem um texto pra você? Você escreve pra você? Eu falei assim, muito pouco. Então escreva um texto, eu dirijo o teu show. Eu falei, porra, Chico, Chico... Isso nessa época que você tava trabalhando ou depois? Isso, 87. É, trabalhando com ele. Mas antes de trabalhar com ele, mesmo trabalhando com ele, eu fiz o Fantástico. O Chico falou, João, eu vou tirar três meses de férias. Eu vou falar pro Armando Nogueira. O quê? Três meses de férias. Ele falou assim, eu vou tirar três meses. Porque ele fazia participação no Fantástico, né? Fazia aquele monólogo. Na época não se falava stand-up. Não, era um stand-up, mas era monólogo. Ele fazia cinco minutos no Fantástico. Ele falou, olha, eu vou falar o que o Armando Nogueira acha. E... É o Armando Nogueira. É o diretor do jornalismo. Ele falou assim, eu vou falar com o Armando Nogueira pra ver, a gente faz um piloto com você, legal, te preparo e você vai fazer lá uns quadros nas férias dele. Beleza. Era janeiro, fevereiro e março. Tá. E aí, até quem dirigia era o Tauma. É mesmo? O Tauma que eu dirigia, a parte de show, a parte de entretenimento do Fantástico era o Roberto Tauma. Tá. De jornalismo, não era o Tauma, né? Era bem dividido, assim. Era bem dividido, tudo muito bem dividido. Então tinha os musicais, era com o Tauma. Puxa vida, deixa eu tentar lembrar quem é. Pô, o diretor-geral do Fantástico, ele tinha um nome, meu Deus. O geral estava acima desses dois, é isso? O geral estava acima desses dois. Era o Itamar. 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 Porra, me deu um branco. O Lene pode procurar aí. Procurar, diretor do Fantástico. Itamar. Que época? Ano 80. Tá. Itamar. Itamar de Freitas, não é? Não sei, será que é Itamar de Freitas? Não, Itamar Franco não, tá? Não, Itamar Franco foi presidente. É, exatamente. Itamar de Freitas, acho que era Itamar de Freitas, não é? É Itamar. Bom, e ele era o diretor-geral do Fantástico, né? Eu entrei na sala de duas vezes só na vida, né? E porque ele chamou pra falar umas coisas legais até pra mim. Ele falou que eu era jovem, mas tinha que ter uma maturação. Mesma coisa que você pegar um cara do sub-20, sub-17, né? Que nem esse Eric agora do Palmeiras. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Ele entra de vez em quando. Eu acho isso certo. Eu também acho. Vai lá, vai convivendo, vai pegando. E o Chico foi muito querido nisso. Aí o Chico pegou, me preparou lá. Fiz um piloto. Aí eu fiz três meses. Mas o pessoal via você como uma cria do Chico? Uma cria do Moda Globo. Tá. O Chico puxava pra ele, né? O Chico puxava. Certo. Porra, eu sou o cara que tô lançando esse cara. Entendi. Mas eu tinha uma proximidade também muito grande com a Gildo. Eu convivia com a Gildo quase toda semana. Quase toda semana. Eu saía pra... Como eu posso te explicar? O cara que você chegava e babava, que você respeitava como pai, como profissional, como um exemplo, Chico Anizo. O Agildo, apesar da idade bem maior, mais de 30 anos, 40 anos, eu achava o Agildo um molecão. É mesmo? É. E o Agildo, porra, ele me achava... Porra, é o cara. Então, o Agildo não gostava de dirigir. O Agildo Ribeiro não gostava de dirigir. Então, ele gostava de ficar... Barata? Barata. O apelido dele era barata? Era barata. Por que era barata? Por causa do pai. Barata Ribeiro. Ah, por isso que era. O Agildo Barata Ribeiro. O pai dele foi militar. É, ele tem essa história muito engraçada do pai. Porrada. O Agildo tem cada história, porra. Porra, cada história que é genial. E aí o... E vocês eram tipo brother. Brother, brother. E aí o Agildo não dirigia. Ele morava na Lagoa, né? E aí eu morava na Barra, eu pegava, vinha com meu carro, pegava ele, deixava ele lá no Florentina, que ele gosta de ficar no Florentina, ou no Antiquários, né? No bairro do Antiquário, no bairro do Florentino. E quem se encontrava também muito com eles, era, porra, tinha intelectual ali que não era fácil. Porra, é... O Lúcio Moro também ficava muito com eles, tal. E o Lucinho... O Lucinho Mário é o pai. O pai, mas eu digo o Lucinho, filho, né? Porra, eu vi ele nascer praticamente, porra. Eu vivia na casa dele, curtia a mãe dele, porra. O Lucinho ia nas festas nossas de criançada. Era um menino maravilhoso. Bom, e aí, no caso do Chico, ele falou, você escreve o show que eu... Mas não tinha uma rivalidade entre os dois, o Agildo e o Chico? Não, pelo contrário, não. Todo mundo pensava que existia uma rivalidade entre o Chico e o Jô. É, isso hoje. Mas não tinha, não. Não? Não tinha, não. Não tinha, não. Havia a competição saudável ali, porque ali é o seguinte, pô, como você fala assim, era mais fácil você dizer que existia uma competição entre o Agildo e o Jô... É mesmo? Porque eles... Porque... Mas não existia. Porque eles vieram do planeta. Vendo do meu programa. O Jô falou, eu vou ter o meu programa. E o Agildo não teve o dele. Entendi. Entendi, o primeiro cara que imitou o Ibrahim Suede na televisão e o Clodovil foi o Agildo Ribeiro. Eu lembro. Nesse programa chamado Planeta dos Homens aos Domingos. Exato. Era aos Domingos. Esse que eu participei. Bom, e aí, o Chico falou, escreve um texto e tal, eu escrevi. Pra você? Pra mim. Aí ele pegou, vou te dirigir. Aí ele falou, pô, Sérgio, vou te dirigir. Era um tipo do stand-up já ou não? Já era. Ah, o monólogo. Histórias. Qual é a diferença do stand-up? Porque o stand-up, na verdade, é o seguinte, um dia eu estava conversando com alguns amigos a respeito disso e eu acho o stand-up, que o stand-up veio do americano, dos shows, que ela chega lá. Do MC, né? É. Do cara que, entre duas atrações, entrava um cara com microfone, o pessoal estava se trocando. Isso. Ele tinha que entreter a plateia. Verdade. Exatamente. E aí, com as histórias dele, o monólogo é o seguinte, na verdade, é um show de teatro, de humor, som de você. Ou você faz ele de cara limpa, ou você faz ele com um personagem. Correto, correto. Por exemplo, o Jô colocava um biombo, ou a Gil, às vezes, também colocava um biombo. Depende do espetáculo que eles faziam. O Jô fazia a cadeira de um dentista, que era uma piada genial. Então, isso era um show interpretativo, um show de humor interpretativo. Certo. Uma mistura. Por que monólogo? Porque o monólogo é você, porra, sozinho. Óbvio, a minha palavra já diz, né? Então, você está ali sozinho com a plateia. Só que, no meu caso, quando eu escrevi o espetáculo, eu fazia as imitações e tinha personagens. E alguns, o Chico até me ajudou a desenvolvê-los. E tinha uma parte, por exemplo, quando eu ia imitar, no caso, o Chacrinho, eu ia imitar o Silvio Santos, tanto que o quadro do Silvio Santos, que eu fazia, o encerramento do show era o imitando o Silvio Santos, a Porta da Esperança, disse um cenário. Porta da Esperança, igualzinho. Tanto que eu fiz isso na Globo, no meu especial de humor e retrospectiva. Sim, no final do ano. No final do ano. Então, eu fui o primeiro cara. Por que você imitou o Silvio Santos no final do ano? O cenário do Silvio. Para! Puxa aí. Todo mundo fala, não, é impossível. Puxa aí. Na época, não. Hoje é ser impossível. Mas na época, muito pior. E eu fiz, justamente... Vê se você acha pra gente, cara. Tem aí, Ri Retrospectiva, João Cléber imitando o Silvio Santos na Globo. Você vai ver. Você escreveu. Eu escrevi. Mandou pros caras, achando que eles não iam... Roberto Almas era do diretor, ele e o Jodelli. E aí, é o seguinte. O cenário foi feito dentro do Teatro Fênix, após a gravação do Fausto Silva. Do Domingão, do Faustão. Porque o Fausto tinha acabado de estrear na Globo, né? E aí, eu usei a própria plateia do Fausto. Continuou lá. A própria plateia do Fausto. O Fausto acabou o programa, era o vivo, acabou a gravação. O pessoal já tinha combinado, o pessoal que chefia as caravanas. O João vai fazer um quadro aqui, tal, do Silvio Santos, tal, avisou a plateia, como é que era. E aí, eu faço com a plateia da Globo, no palco da Globo, no Teatro Fênix da Globo. Caracterizado como Silvio Santos. Caracterizado de Silvio Santos. Nossa! Eu era bem garoto, mas o Silvio também era bem mais novo, né? Bem mais novo. Então, imitando o Silvio Santos, falando, oi, mafragamente, auditório, boa noite! Aí, eu falo, é, boa noite! Pô, tudo dentro da Globo. E aí, os caras falaram, pô, o João, os homens não vão deixar. Não vão deixar. O Boni não vai deixar. O Boni falou, pode pôr. O Boni bancou. O Boni bancou, cara. Pois, pois, pois. Sem imagina. Foi muito legal. Olha aí, olha aí. Isso aí, ó. Eu não lembrava disso, cara. Bota isso aí, ó. Dá pra ver? É só... É, tem um vídeo também, mas como tá no YouTube... Ah, no YouTube pode dar problema pra gente. Pode dar problema? É, mas o pessoal viu lá. Mas, ó, isso aí é um cenário da Pó da Esperança, vendo... Pode entrar que vocês vão ver. Dentro da Globo. Mas o sketch, o que que era? O sketch era um show, era uma sátira, falando do... Porque teve, na época, o Governo Collor. Certo. Ah, foi nessa época. Foi na Governo Collor. Então, o que que eu fiz nesse especial? Esse especial era o... A Globo, como todas as emissoras, tem um... As emissoras tem uma retrospectiva. Globo tem até hoje, né? Exato. As emissoras em geral, o jornalismo. Aí, o que que eu fiz? O Boni falou pra mim. O Boni me chamou, falou... Bom, eu queria que você fizesse um programa chamado Ri Retrospectiva. Fazer uma sátira da retrospectiva. Então, Ri da retrospectiva. Falei, beleza. Falei, ó... E tem um programa americano, vou te dar umas cassetas, que era... Ou uma tica ainda. Nossa! Essa aí. Nossa! Essa máquina. É. Exatamente essa aí. Total. Mas fitona, né? É. E depois que veio a Betacan. Menorzinho. Aí, ele pegou e falou assim, eu tenho esses programas, eu trouxe dos Estados Unidos. O programa se chama Not Necessary News. Quer dizer, não necessariamente ser notícias. Só que você não vai botar isso, você faz o nome que você quiser. E era bem humorado também. Exatamente. Era uma sátira das notícias. Tá. Exatamente isso que nós fizemos. Então, era uma sátira dos acontecimentos do ano. Você usava em coisas da Globo ou não? Era tudo novo? Você... Não, podia usar da Globo, podia usar de qualquer... Lógico. Eu ia no Estados Unidos da Globo, meu amigo. Porra. É uma brincadeira. Esquece, né? Esquece. Então, eu peguei todos os grandes acontecimentos daquele ano e fiz uma sátira. O Confisco foi nesse ano? Foi nesse ano. Eu fiz... Caralho. Nesse ano, cara. Nesse ano. Essa sátira. Que doideira. Eu fiz uma coisa que depois anos vieram fazer. Depois... Que na época... Hoje, se você mostrar, é diferente. Você imagina na época. Não existia. Então, também, direção do Talma, direção do Jodelli, brincadeira. Nós usamos uma ilha de edição chamada a Ilha 5, que só o Busone... Eu quero o cara do Boni. E o Boni pôde entrar naquela ilha. Porque a ilha é pra poder fazer os efeitos especiais que a Globo fazia, que era feita pelo... Hans Dona. Hans Dona. Então, são os caras que só pôde entrar naquela ilha. Então, o Talma conseguiu convencer o Boni de a gente usar aquela ilha pra poder fazer edições de montagem. Hoje é simples. Você faz em computação gráfica. Põe o que você quiser. Você faz até na rede social. Fundo verde... Até logo. Tá. Então, a gente fez... Nós fizemos uma brincadeira. pegamos a mesa presidencial... Tá. O Collor fazendo uma reunião com seus ministros. E naquele ano, foi onde a Zélia assumiu um romance com o ministro da Justiça, que era o Bernardo Cabral. Nossa. É, eles tiveram um caso. E a Zélia depois casou com o Chico. Tá, eu lembro disso aí. Então, tinha uma cena que tava passando. Então, eu peguei tudo daquela cena. Isso existiu de verdade. Existiu de verdade. Assim, eles na mesma reunião. Mesma reunião. Só que depois eu fiz a piada. Eu pro baixo, eu cutucando... Cutucando o pé. Brincando, mexendo e tal. Como eu fiz a posse do colo. A posse do colo eu fiz um... Eu montamos um cenário igualzinho. Um setzinho. Igualzinho da posse lá do parlamento. Do Congresso Nacional. Então, pegamos a imagem original. Até era o Alexandre Garcia, que fazia a narração. E agora estamos chegando. O presidente Collor acaba de chegar ao Congresso Nacional para tomar posse. Nossa, o cara tá passando um filme na minha cabeça. Aí vinha, assim, aquela imagem. E eu sou o eletricista que vai montar o som pro Collor. De baixo. Aí a bancada... Aí eu comecei a fazer a saída da poupança. Pô, o governo novo. Eu vou aplicar todo o meu dinheiro na poupança. Só dá um contexto pra galera. Pra que tu não faz ideia do que aconteceu, né? Os caras chegam e confiscam a poupança de todo mundo, né, cara? No segundo dia de governo. É, tem gente que se mata. Tem gente que fica um depreço. Cara, foi um absurdo. Não, você só podia ficar com 50 cruzeiros novos na conta. Gente que tinha acabado de vender, tipo, apartamento pra comprar um novo. Não tinha mais. Não tinha mais. Aí era o cara, tipo... A minha grana tá na poupança? Minha grana tá na poupança. Aí eu era o eletricista, todo feliz com a posse do presidente, né? Agora eu vou botar dinheiro na poupança, vou ter coisa, vida boa, vou poder dar uma vida boa pra jurema, pra aqueles papos todos. E tal. Tá tudo isso na... Você vai lá procurando. Cara, vou revir isso daí. Vou revir. E aí tal lá... Aí chega o Collor e tal. Aí o que é que vai? Aí o Collor tá fazendo um discurso. Tá com o papel. É. Lendo o papel. Pá, 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 pá. Aí... Imagem real. Imagem real. Só que eu tô... Imagem real. Só que eu tô debaixo da mesa dele. Corta às vezes pra você... Corta pra mim, eu tô debaixo da mesa e falo... Pô, presidente, puto presidente, porque não deu tempo de eu sair. Ah, tá, tá. Você continua debaixo. Puta, hein? Eu que vou fazer... Aí o Collor... Bom... Meu... Ele diz uma coisa, como é que é? Excelentíssimos senhores presidentes. Excelentíssimos presidentes do Congresso. Excelentíssimos presidentes... Excelentíssimos senhores presidentes do Senado. Excelentíssimos senhores presidentes do Senado. Ah, ele dá um tempinho como se... Ele que lembra. O eletricista que lembra ele. O lembra. Aí essa joga... E tem outras coisas. Aí ele passa a folha, ele joga... Ele bota a folha no... No, 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 no... Ele bota... Na parte de baixo do púlpito, né? No púlpito. Só que aí eu pego, como se fosse dando pra mim. Aí ele põe a... Aí eu falo, obrigado, presidente. Pô, discussão, hein, presidente? Pô, muito legal. Que legal. Então, o texto foi meu, do Marcelo, né? E do Plínio. Em direção do Jodelli e do Talma. Então, é isso aí. Foi uma coisa muito legal. Cara, eu lembro que isso daí foi muito foda, assim. Foi, foi. Uma coisa muito diferente, né? É, então... E aí, como que foi a recepção dentro da Globo disso? Nossa, o sucesso, pô. Pô, nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso. Crítica também, eu lembro que todo mundo gostou. Inclusive, essa semana... Mas o que falavam de você? Porque, tipo, eu não te conhecia. Pra mim, foi... Cara, um cara desse fazendo um programa inteiro, foi pra mim... Por exemplo, se você hoje colocar um jovem de 20 e poucos anos, 25, 26 anos, que eu tinha na época, você colocar pra fazer humor na televisão, é mais tranquilo. É claro. É tranquilo. Naquela época era quase impossível. Só os medalhões, é. Só, não tinha chance. Exato. Você tinha que escalar uma... Até chegar lá. Por isso que eu achei estranho. É, foi. Mas foi uma aposta dos caras mesmo, tal. E foi muito legal. E a audiência foi boa? Foi boa. Deu, na época, 33 pontos de audiência a uma da... No dia 1º de janeiro. Porque era dia 1º de janeiro. Sei. Foi na virada mesmo? Não, nas 11 da noite, dia 1º. Tá. Dia 1º. Dia 31 pra dia 1º, não. Foi dia 1... Do dia 1 pro dia 2. Tá. Pô, ponto pra... Hoje você vê, 30 pontos... Nessa horário. No horário 9, numa novela, já é difícil. Imagina. 11 e meia da noite. Que legal. Então foi... Inclusive, me encontrei um dia desse com a... Ô, meu Deus do céu. Que era jornalista da época do Globo. Que ela tinha a coluna do Globo. Ela criou a nota 0, nota 10. Que era Leda Nagli. Leda Nagli. Já veio aqui também. A Leda, ela fez a... A voz, né? A Leda fazia o Jornal Hoje da Globo. Ela fazia parte de entrevista com os artistas do Jornal Globo. No Globo. Na TV Globo. Na TV Globo. O Jornal Hoje, que existe até hoje. É. Mas não existe mais como era. Porque tinha o Jornal RJ da TV. Jornal Hoje, que era o jornal que aí pegava nacional. E aos sábados tinha uma entrevista com personalidades. Pô, Maria Bethânia, Roberto Carlos. Quem tava bombando. E a Leda que fazia. A Leda que fazia entrevista. Aí, pô, um dia chega pra mim um comunicador do entretenimento da Globo. Porque a gente falava... A Guta que tomava conta disso. Era um departamento à parte da Globo. Era da Globo, mas a parte. A Guta falou assim... Manda o Jornal vir falar comigo aqui. Aí eu falei... Pô, será que eu fiz alguma lambança? Não tô sabendo. Aí ele falou assim... Olha, Jornal. Não é pra se empolgar, não. Mas sábado que vem, você que vai ser o entrevistado da Leda Nag. Que era um puta moral. Pô, é a mesma coisa você dar entrevista... Pô, pra BBC de Londres. Ou pra você dar entrevista pra CBS americana. É a mesma coisa você ser convidado pra fazer... Eu tô falando proporcionalmente. Claro, claro. Hoje você ser convidado pra fazer parte da cerimônia do Oscar. E você vai falar nem que seja duas palavras, mas você tá lá. Entendi. Só que era gravado às sextas e exibido a entrevista. O jornal era ao vivo, né? Mas a entrevista era pré-gravada. E aí eu fui e tal. E foi quando a gente falou da minha parte de fazer a retrospectiva e tal. E aí o sucesso foi brutal. Pra você ter uma ideia, eu fui até no programa... Teve duas reedições do TV Mulher, né? Que era a primeira parte, eu era garota ainda. Primeiro era a Mariana Gabriela. Mariana Gabriela e tal. Clodovil, né? Isso. Tem fio, acerto. Isso, isso. Mas essa época eu ainda tava começando ainda, era garotão mesmo. E aí depois veio... A Marta Suplicy até, né? A Marta Suplicy. A segunda versão já era apresentada pela... Meu Deus do céu. Eu já não vou lembrar. Não, eu vou lembrar. Vou ter que lembrar. O Lene também. Uma atriz brandilhante. Minha amiga, inclusive, Jesus Maria. É uma atriz brilhante. Ô, meu Deus. Lene. TV Mulher. TV Mulher. Apresentadora. Uma atriz maravilhosa. Jesus. Não tô lembrando não, cara. Bom, me dê um branco aí. Bom, não importa. E a... Bom, importa, importa. Porque ela é maravilhosa. É maravilhosa. E aí eu fui ser entrevistado por ela. Entendeu? Teve a Marília Gabriela. Não, não. Olha, falei. A primeira... Segunda versão. Deixa eu procurar aqui. Segunda versão do... Quem foi apresentador do TV Mulher na segunda versão? O... 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 Não. Não. Uma mulher maravilhosa. Apresentadora. Ela que apresenta. Ela fez... A... Uma novela. Eu era garotão também. Depois eu vou explicar essa história melhor. Mas só pra lembrar. É... Fernanda Montenegro. Ela. A... Jesus de Deus. Tinha o Luiz Gustavo. Que é do Tatá. O Fulvio Stefanini. Irene Ravach. Irene Ravach. Caramba. Ela apresentou. Teve mulher. Tô molhando. Tá aí? Tá aí. Irene Ravach. Irene Ravach. Caramba. Ô meu. Eu vou longe. Tem história. Porra. Eu tenho história. Olha só, cara. Os caras pensam que eu só fiz o teste físico. É. Exato, né? Para, para, para. Não. Cara, a gente tá longe de chegar nisso ainda. Olha quanta coisa. É. Então aí eu fui fazer essa entrevista e tal. E ali eu acho que foi o momento que começaram a acreditar em mim. Mas isso gerou... Gera um tipo de ciúmes na época? Porque... Tá todo mundo tentando. Não, mas dá molecada não. Dá molecada não. Molecada não. Molecada não porque era quase que impossível. Porque não tinha humoristas como... Hoje tem uma quantidade de profissionais talentosíssimos, né? Sim. Você sabe disso. Então, é... Hoje você tem espaço. Eu acho... Os veteranos não ficavam... Não se sentiam... Porque era um moleque, né? Um cara que tá... Sim, mas também não dava espaço, né? Não era tão fácil. Coisa não era tão fácil assim. Ou você caía nas graças ou não caía, né? Então, eu tive sorte também, né? Minha mãe sempre dizia uma coisa de talento, o cemitério tá cheio. É, exatamente. Tem que ter um pouco de sorte também. Eu fui um cara abençoado por Deus. Tive sorte, me aproximar de pessoas. E eu podia ter tido, talvez, muito mais... Eu podia ter dado mais sequência à minha carreira na própria TV Globo, mas... Então, por outros motivos... Por que que não... Ah, o Boni saiu... Porque tem isso daí, tem esse boom, tem essas entrevistas e tal. E aí começaram a pensar em projetos pra você ou não? Não, é isso que eu... Nós vamos chegar lá. Tá. E aí, contando essa parte... Essas coisas que eu tô te contando agora, eu já tive em outros podcasts, mas isso eu não contei. Tá. Então, pra que a gente... Pra não ficar repetitivo, né? Então, repetitivo das mesmas histórias. Quando o Chico chegou pra mim e falou, faz o texto... Eu falei, tá legal, Chico, eu vou fazer o texto e tal. Aí ele pegou o texto, olhou... Beleza. Falei, o Chico... Você dá uma força aí e tal. Porra, moleque, se eu tô mandando... Se eu tô falando pra você que eu vou dirigir, lógico que eu vou dar uma força. Força nesse sentido de dirigir, transformar aquilo num espetáculo. Tudo. Ele falou, poxa, nunca tive a oportunidade de fazer. Ele falou, se você é muito talentoso, só que você tá mal preparado. Você é talentoso, mas tá mal preparado. No sentido de texto... De texto, de interpretar... Presença de palco. Presença de palco. Não, presença de palco ele nunca se preocupou. Não, não. Presença de palco não. Ele achava o tom de colocar a piada. Entendi. A hora de fazer a parte de improviso ou não. Entendi. Tanto que tem uma frase que é dele, não é minha, mas que eu carrego pra mim, que ele falou pra mim, que ele dizia o seguinte, até o improviso tem que ser programado. É. É. E isso é uma coisa que eu aprendi com ele. Brutal. E o Chico foi uma escola, meu Deus do céu, eu sou um, volto a dizer, eu sou um cara privilegiado por ter trabalhado com o Chico, ter convivido com o Chico e ser dirigido pelo Chico. Então, naquela hora que eu fiz o texto e botei no palco, o Chico falou assim, tá pronto. Falei, pô, legal, Chico, obrigado. Fiquei cinco anos com aquele espetáculo em cartaz. Como se chamava? João Kleber. Só João Kleber. João Kleber. Direção Chico Anísio. Aí depois a gente botou o Rio Melhor Investimento, só pra ter um nome por causa da direitos autorais, da ECAD, aquelas coisas todas, né? Tá. Bom, tudo bem. E aí o Chico, e na Lagoa Rodrigo de Frente, pô, tá lá, João Kleber, direção Chico Anísio, pá, só aquilo, né, meu amigo, pô, não precisa dizer mais nada. Chico endossou. E isso eu já disse, eu vou dizer outra vez aqui, que eu faço sempre questão de dizer. O Chico era uma pessoa muito gentil, muito generosa, porque ele tinha direitos, direitos de comercializar dentro do contrato dele, os shows dele. Então você imagina, você divulgar um show teu na TV Globo, horário nobre, dentro do intervalo de uma novela, porra, não tem preço. Tá louco, canhão, né? Canhão. E já tava no contrato dele. 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 O Chico tinha um contrato com a Globo, não, o dele, o Chico tinha um contrato com a Globo, vou ganhar X mil dólares por ano. E posso divulgar meus espetáculos. E posso divulgar tantas vezes quanto for necessário para fazer ações. Se for no Rio, na Praça do Rio. Se for em São Paulo, Praça de São Paulo. Se for em qualquer praça, tem que divulgar o show dele, ok? Tantas inserções e tal, lógico, tem um número de inserções e tal, mas sempre horário nobre, né? Intervalo de novela e tal. Muito bem. O Chico falou, olha, eu vou abrir mão aí de uma parcela das minhas chamadas para botar você fazer chamada. O quê? Falei, porra, Chico. É. Então, é o seguinte, você imagina, um cara que bom o povo já conhecia ainda na época. Começando. Começando. Aí ele apostou mesmo. Aí ele pegou, foi no departamento lá de chamada e tal, foi comigo, que não ficava dentro do Jardim Botânico, porque não existia o Projac dentro do Jardim Botânico, foi, me levou lá para essa área, foi comigo, me dirigiu na chamada, como devia fazer, como fazer e tal, bom, ok. Pai bola. Fizemos chamada. Pô, eu estou assistindo a novela da Globo, o rei traiu lá na Globo, pô, olha, conto com você, não tinha teatro, teatro da cidade, Lagoa, direção, Chico Anísio. Não esquece, lotado. Lotado, lotado. Cinco anos ininterruptos na Lagoa. Lotado. Aí depois circulei com mais cinco anos e tal. E aí foi a parte de humorista. O Chacrinha, foi interessante. Toda essa época você era contratado da Globo. Contratado da Globo. Como? Como o pessoal. Como o humorista. 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 E não era PJ, era contratado mesmo. Contratado como CLT. E como que era? O pessoal podia colocar você em qualquer projeto. Podia. Era assim que funcionava. Podia, podia colocar em qualquer projeto. Bom, e aí é o seguinte, em 86, teve a Copa do Mundo. Tá. Aquela fatídica. Eu sou o tipo da pessoa que eu não gosto de fazer comentário crítico de pessoas que não estão na minha frente. Eu não gosto. Eu acho que é deselegante, não é legal. Eu faço isso só com o Paquito. Mesmo quando ele não tá aqui, eu ofendo ele também, né, Paquito? Não, não. É porque... É, mas quando eu tô aqui, você colocou aqui o monitor na minha frente só pra ser mais fácil. Exatamente. Eu não vejo a cara dele. Não, porque na verdade, o que você não gosta pra si, você não deseja pros outros. Eu acho que não é legal, é deselegante. Claro. Não é bacana. Mas, a gente vê hoje, por exemplo, eu vejo agora a Copa do Mundo de Agora, você vê lá, elenco, sem citar nomes, elenco de pessoas, várias e vários profissionais. Inclusive, eu vou até fazer aqui uma citação. Eu tava lendo uma coluna hoje do Flávio Rico. E o Flávio Rico, aliás, um beijo pro Flávio Rico. O Flávio Rico fez um comentário que eu achei pertinente. Ele falou assim, pô, o jornalismo tem que fazer jornalismo. Quem faz o humor tem que fazer o humor. Entendeu? Agora, se o cara de jornalismo não sabe fazer o humor, não faça. Se o cara que faz o humor não sabe fazer o humor, não faça. Exato. Porra, meu. É isso. É ponto. É o fundamento. No futebol, o lateral, se não souber bater a remeça... Não vai jogar no gol. Porra, meu. Se o centroavante não sabe chutar pro gol, é o fundamento. Então, não tem que jogar. Bom, então, sem citar nomes. Quando a gente vê esse tipo de pessoal, muita gente fazendo graça e ao mesmo tempo não tem graça, né? Então, a gente vê, quando você fala de imitações e faz essas coisas todas... Eu fiz, na Copa de 86, com a direção da Diléa Frate, supervisão da Alice Maria. Quando eu cito esses nomes, Diléa Frate foi diretora do Jô há muitos anos, você sabe disso, do Jô Soares. A Alice Maria foi a mulher que era a número dois do jornalismo da Globo. Uma mulher inteligentíssima, que depois montou o jornalismo da Globo News, que hoje muitas jornalistas, que hoje são aí de grande sucesso... Saíram de lá, né? Saíram. Não, formadas pela Alice Maria. Então, credibilidade em nota mil. E outras que estão em outras emissoras, já, que passaram pela Globo, mas que foram formadas pela Alice Maria. E homens também. Pra você ter uma ideia, o Paulo Henrique Amorim... Ó, eu vou voltar no nosso tempo pra gente não esquecer. Relaxa, a gente vai e volta aqui. Mas só pra lembrar da sabedoria dessas duas mulheres, que eu sempre digo, né? Aliás, a minha mulher, a Mara Ferraz, eu sou suspeito pra falar da minha mulher, uma mulher inteligentíssima, eu tenho sorte também de estar sempre do lado, nem sempre, mas às vezes de algumas mulheres legais e inteligentes. Talvez eu não seja tão inteligente de estar com as mulheres erradas naquele momento, mas nesses casos, eu estava com mulheres legais e inteligentes. Eu falei da minha mulher, mas nessa época com a Alice Maria como diretora... Na Copa de 86. Na Copa de 86, eu vou chegar lá. Aí, também, a Adiléia Frati. O que aconteceu? A Adiléia virou pra Alice Maria, falou assim, Alice Maria, Alice, né? O João Kleber, aquele garoto, tal, tal, tal. O cara é esperto, ele não é bobo, não. Ele tem umas ideias de fazer um negócio pra Copa do Mundo. Pô, mas como é que é fazer? Vou falar com o Armando Nogueira. O Armando Nogueira era o bamba do jornalismo da Globo, né? Aí, ele pegou e falou, tá legal. E era um gênio, um gênio. Os caras que mandavam na Globo, na minha opinião, tirando os donos, né? Boni e Armando Nogueira. Respeitado pra caramba. Pelo amor de Deus. Então, o Pacote também, Edvaldo Pacote, Renato Pacote. Bom, o Daniel Filho, mas esses os mamamães. E aí, ela falou, João, vamos gravar um piloto. Falei, que piloto? Piloto pra Copa do Mundo. Mas o quê? Humor. Mas como humor? Copa do Mundo? É, você vai... Isso não é problema meu. Isso é problema seu. O quê? Ela falou pra mim, isso é problema seu. Você queria, a gente grava um piloto e depois mostra pro Zama. Beleza. Ela só queria uma coisa, não sabia o que era. Aí eu falei, aí pra quem é meu help? Chico Anísio. Claro. O Chico Anísio, sempre que fazia coisas de humor, pra Copa, aquelas crônicas e tal, era ele. Ou futebol e tal. Faz cair no fanático, Chico. E você? Eu, São Paulino, ninguém é perfeito, né? Meu time, porra, meu... Nosso time tá difícil, né? Mas eu não desisto, eu não desisto. Eu não desisto, eu não desisto. Já fomos... Também ganhamos muito. Também teve uma época também, né? Só dava a nós. Bom, e aí, eu gravei o piloto, cheguei no Chico, Chico, faz isso, faz isso. Aquele jeito, você vai por aqui, vai lá. Mas a ideia era o quê? Era um seu programa, ser pílulas, o que que era a ideia? O programa é o seguinte, eu vou te chegar... Não, mas elas não deram um briefing nenhum, assim, do que eu... Zero, zero. Nossa, cara. Você faz humor, nós vamos lançar um programa chamado Copa 86. Tá. Você vai fazer a parte de humor. Humor o quê? Esse é o seu lado. Isso que eu tô falando pra você fazer. Me apresente. Pera aí, me apresente, Chico. Chico, me ajuda. Faz assim, tô lá, que legal, que não é bom, que eu tô imitando o Chico, fazendo... Parada, não sei o quê, tal. Bom, vou apresentar. Por isso eu não coalhada, né? É, eu vou apresentar, vou apresentar. Apresentei, gravou um piloto, também tá aí no YouTube, vocês podem ver. É o seguinte, eu fiz tudo em croma, a maioria das vezes em croma. O Maradona tava bombando naquela Copa de 90, ali o Brasil perdeu pro Maradona. 90 ou 86? 90. Não, Copa de 86. O Maradona tava bom. Eu também jogou 90, né? Jogou, jogou. 86. Lembra que o Brasil perdeu pra França, nos pênaltis. Pera aí, eu tô confundindo com 82. 82 foi aquela que a gente perdeu pra Itália. 86, o Brasil perdeu nos pênaltis pra França. Que o Zico perdeu o pênalti no tempo normal. No tempo do jogo. E depois o Sócrates perdeu... O Sócrates e o Júlio César. Exato, lembrei. Certo? Lembrei. Mas quem foi campeão do mundo foi a Argentina naquela época. 86 foi a Argentina. E o Maradona pegou de mão. Ah, tô ligado. Destruiu. Aí ninguém pegava o Maradona. Todo jogo, Maradona. Aí o que eu fiz? Eu entrei em coma e tal. Aí eu falei, pô, os caras, pô, ninguém... Os narradores falando, pô, ninguém pegou, pá. Ninguém pega isso, ninguém pega. Pô, vou te contar só da narração. Pega, ninguém pega o homem, não sei o que. Aí eu entro com um taque de beisebol. Entro em cena. Vestido do quê? Não, de torcedor do Brasil. De torcedor. Aí pá, aí... Porra, ninguém pega esse cara, então deixa comigo. Pá. Aí eu pego, aí o Maradona passa por cima do taco. Não, ele passa por cima do taco como se ele fosse fazer uma... Ah, em croma. Você como se entrasse no campo. Como se eu estivesse dentro do campo. Cara. Aí pá, fez assim e tal. Pô, e fez o gol. Aí, porra, não dá. Aí o Brasil jogando, o Casagrande tava jogando. O Casagrande tava no banco. Casagrande tava no banco. Tava no banco? Casagrande tava no banco. Aí ele tirou, não sei, não me lembro qual era o jogador que ele tirou. E tal. Não, o Casagrande não. Não, o Casagrande tava jogando. Acho que tava jogando. Será? Eu não lembro. Não, o Casagrande jogou. Não, o Copa jogou. Isso aí. Eu não me lembro a cena qual foi. Tá, tá. Eu só sei que é o seguinte. A piada era essa. O Casagrande tava sentado no banco. Certo. Né? O telê era o treinador. Aí o Casagrande chegou, sentou, tava lá e tal. Eu falei... Aí eu sentei do lado do Casagrande, como se ele fizesse parte. Eu entrei em cena. Então o Casagrande tá aqui, eu pego, eu entrei em cena, sento do lado dele como se fosse do banco de reserva. Falei, e aí, Casão? Porra, o homem nem deu bola pra ti, meu. O homem, porra, dança. Não falei, caguei, né? Mas falou, o homem não deu bola pra ti. O homem não quer você, meu. Se eu fosse você, eu dava a pinote e ia embora. Levantou e foi embora, meu. Entendeu? Muito bom. Você pegava a cena já e preenchia. Cara, que piada. Entendeu? Que doideira. Tá, meu, ajuda que o Chico me deu também. E um puto efeito especial pra época, né? Pra época, porra. 86, cara. Trabalho da porra. Iluminação, tudo certinho. Tudo certinho, tudo certinho. Não, set de gravação. Tinha que ter os detalhezinhos do set e tal, legal. Então, eu fazia isso. E quem apresentava, foi aí que ele ganhou grande notoriedade, que apresentava a Copa 86, era o Fernando Vanucci. O Vanucci, cara. Era o Vanucci apresentando. Eu me lembro que naquela época a gente acabava, o programa era ao vivo. Eu me era gravado. Mas eu ficava lá até tarde na Globo. Era às 11 da noite. Sim. Acabava, eu e o Vanucci ia pra noite. Porra. Eu e o Vanucci. Vanucci que fala, né? A África é logo ali, né? É, é, é. O Vanucci ia namorando. E aí tem outra história. Tem aquela história, não é do Vanucci que ele foi mandado embora porque ele comeu no... É, dizem que foi isso. Dizem, né? Tem essa história aí que ninguém sabe se é verdade, que ele comeu um sanduíche na pancada. O biscoito. Biscoito. Biscoito, cara. Biscoito, biscoito. Era um cara genial. Perguntou pro Cabrino, não sei pra quem foi aqui, se era verdade a história. E aí, o seguinte, nessa época, o Galvão Bueno disse que tem várias Copas do Mundo e tem mesmo. É. Mas ele só começou a narrar a Copa de 86, aliás, o Galvão um beijão pra você também. Fez agora 50 jogos, né? Nossa, o cara é genial. O cara merece. Olha, ele não tá lá à toa, né, meu? É. É fera. O Galvão, parabéns, merece. Eu sei que tem pessoas que às vezes enfoca com o Galvão, mas o Galvão... Tá acima disso aí. Tá acima. Pode errar à vontade, pode fazer o que quiser. Apesar de começar a pegar no pé dele aí, no negócio aí. Mas aí, mas o Galvão, ele às vezes dá uns vacilos mesmo, mas não é porque ele faz de maldade, mas tem que ficar ligado. Bom, mas é o seguinte, o Galvão é um gênio. Pra narração, é um gênio esperto, rápido, muito talento pra caramba. Não sou eu que vou dizer isso, né, pô? Eu não preciso nem dizer, todo mundo sabe. E aí, erros todos nós temos, né, Vilelo? Claro. Bom, mas aí o Galvão não era o narrador da Copa. Não? O narrador da Copa era o Osmar Santos. O quê? O Osmar Santos. O Osmar Santos foi, narrou o primeiro jogo, acho que o segundo jogo, nem sei se narrou o segundo jogo, do Brasil. O terceiro jogo, ele não pôde narrar porque ele ficou doente. Não, no México. Foi no México. Ficou doente. E aí botaram o Galvão, nunca mais saiu. Mas o Galvão já fazia algumas narrações lá de novo? Já, mas ele era o narrador dois. O que hoje é o... É o Kleber Machado. O Kleber Machado. Agora nem sei se mais é o Kleber. É, agora o Kleber já subiu, né? É, não, mas diz que está uma disputa aí entre o Kleber e o Luiz Roberto. Luiz Roberto, né? Luiz Roberto, lógico que é. São dois. Tanto o Kleber como o Luiz Roberto são feras. São feras. São feras, são feras. E aí... Ele começa a ir nessa Copa, então? Começa a ir nessa Copa. O Galvão começa a narrar como titular mesmo. Sei. Porque até 82 o titular era o Luciano Duvalli. É, verdade. É, o titular de narrar os jogos do Brasil. É. Aí... E Fórmula 1. E aí, exatamente, em 86 veio o Osmar Santos porque a área comercial de São Paulo exigiu que fosse o Osmar Santos. Ah, é? É. Caramba. Porque ele vendia muito. Entendi. O nome dele vendia muito. Entendi. Entendeu? Então, porque o Osmar era de rádio. Você sabe que, por exemplo, a Globo à tarde nunca ganhava o Distrito Santos? É? O primeiro cara que ganhou o Distrito Santos foi o Fausto. Antes disso, só tomava pau? Não, só tomava pau. E o Osmar Santos teve um programa aos domingos também. Onde? Na Globo. Que programa que era? Era um programa de variedade. Sei. É, mas também não emplacou lá, não. Entendeu? Então, o Fausto veio e tal. E até a aposta era... As pessoas estavam preocupadas com se ia dar certo porque já tinha vindo uma pessoa do esporte. Mas como o Fausto já estava fazendo entretenimento, o Pedro na noite dava... Era um grande sucesso. Bom... Eu lembro, foi uma aposta muito... Ninguém sabia disso. Tanto que, na época, duas pessoas poderiam ter feito aquele programa. Eram para ser feitos. Caso o Fausto não vinha. O Fausto estava na Bandeirantes. Se o Fausto não fosse para a Globo... Quem que estava na... Duas pessoas iriam apresentar o... Uma dessas duas pessoas iriam apresentar o programa. Uma delas era o César Filho, outra era eu. É mesmo? Você foi cogitado? Não, fizemos o piloto. Tanto o César como eu. Caramba, João. Não sabia disso. Mas o Boni foi um cara sempre muito correto. Tanto que ele explicou, tanto para um como para o outro. Porque o piloto do programa do Faustão era um piloto... Dono, o piloto do programa... O Fausto não fez piloto. O Fausto já foi contado a direta. O piloto do César Filho tinha mais a ver com jornalismo. Um programa que tinha jornal, variedade e tal. Uma mistura de fantástico, mas com entretenimento. Entendi. E o meu era só entretenimento. Mas muito diferente do Faustão? Do programa que ficou sendo Faustão? Tinha algumas coisas que eram iguais na época. Era mais bem humorado? Não, não, não. Eu digo os quadros. Tá, os quadros. Por exemplo, o Jogo da Velha já era um quadro que a Globo tinha. Entendi. Tinha os direitos. Os direitos. Há muitos anos já tinha feito. Quem até apresentou uma vez, já... Pô, eu era molequinho, garoto. Era o Miele. Tá. O Jogo da Velha. Tá. Ia ter outros quadros. Teve outro quadro. Musical. Tinha. Tinha o quadro do Ele e Ela. Eles e Elas. Era, por exemplo, mulher. Fazia a pergunta para a mulher. Competição de mulher contra homem. Entendi. Então, tinha esses quadros. Você chegou a pilotar, então. Chegou a pilotar. Então, mas aí o Bonho falou, olha, mas só que o Daniel Filho já está negociando com o Fausto lá da... Se ele não... Então, vocês já sabiam já que... Ah, muito transparente tudo. E o Fausto, depois, quando o Fausto chegou na Globo, ele soube disso também. E a gente conversou bastante. Tanto que eu fiquei trabalhando com o Fausto justamente no Jogo da Velha. E aí, porque eu fazia parte do entretenimento. Então, tudo bem. O César nem tanto, né? Porque estava mais ligado. O César fez uma novela na Globo. Depois fez jornalismo. Na verdade, o Bonho queria investir no César Filho para ser o que o William Bonho era hoje. Entendi. Ser o cara do... O que o William Bonho é hoje, o Bonho ia investir no César Filho. Essa cara da Globo para o jornalismo. Aí inverteu. O William Bonho também é muito competente. O William Bonho saiu de São Paulo, do SPTV. Foi fazer o RJTV. Tanto que o dia que o Chacrinha morreu, quem estava comandando o RJTV era a estreia do... Do Bonho, né? Do Bonho, né? No RJTV. Nem tinha aquela mexinha grisalha? Nem nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Estamos falando aí de coisa... Caralho! 88. 1988. E aí... Então, aí foi... Mas essa parte que você apresenta o Chacrinha é antes disso que a gente está falando? Não. Isso foi antes. Foi antes desse negócio do... Quando que acontece isso? Ah, porque é o seguinte. Por que que pensaram em fazer um programa? Porque é o seguinte. Porque até então eu era um humorista. Humorista, humorista. Aí eu fui fazer o programa do Chacrinha. A parada foi o seguinte. Eu fui o jurado do Chacrinha há alguns dias. Algumas semanas. E eu me dei muito bem. Como jurado. Brincar, fazer. O Chacrinha foi muito com a minha cara. Gostava. Você imitava o Chacrinha. Imitava. Brincando ali. O Bonho gostava e tal. Muito bem. E eu estava no meio de um elenco ali de jurados. Quem que era mais? Ah, tinha... Bom, a Fixas. Os Fixos eram o... É o que Maravilha. É o que Maravilha. Tinha uma... Uma... Colunista Social de Brasília. Tinha, mas também o Batista lá. O cara que julgava... De música? Julgava as músicas. Mas só aquele estilo mais irreverente. Um Pedro e Lara diferente, né? Certo. Tinha o... Oh, meu Deus do céu. O que era o dono do Gallery? Ah. O Zé Vitor Oliva. Tá. O Zé Vitor Oliva. Olha só, cara. Que doideira. Na televisão. E depois vinham os atores da Globo. Suzana Vieira. Para participar. Para participar da Raia. Ed Celular. Aí vinha. Sim. E eu estava naquele lá com a galera. E aí eu fui legal. Aí o Chacrinha ficou doente. Teve um problema de saúde e tal. Não sei o que todo mundo soube. E aí eu toco o telefone na minha casa. Na época não existia celular. Telefone fixo, né? É. Telefone fixo. E era pago. O telefone naquela época usava uma fortuna. Usava um carro. Era patrimônio. É. Presente de casamento. Presente de casamento. Porra. Presente de casamento. Só se fosse padre. Não. O pai te passava. Filho. É. Presente master. Exato. E aí o Boni. O Boni. A secretária do Boni me ligou. Falou. O senhor Boni quer falar com você. Fui lá. Cheguei lá. Tem uma cena até interessante. Que do meu lado está aqui. Está o Dias Gomes e o Tassi Zumeiro. Eu falei. Se esses dois estão aqui. Eu estou aqui. Porque o que eu fiz foi alguma grande merda. Porra. Porra, cara. Qual é a chance de reunir? A chance de ser coisa boa. Qual é a chance de eu participar de uma coisa que esteja Dias Gomes e Tassi Zumeiro. Pô. Um gênio da dramaturgia. E o outro puta de uma ator maravilhosa. Falei. Pô. Eu não com merda aqui sou eu. Então foi. Pô. Sobrou merda. Fiz alguma cagada e não estou sabendo. Entendeu? E aí. Bom. Aí. Dá um tempo. O Boni mandou entrar. A secretária mandou entrar o Boni. Então ele está lá dentro. Como que é? Uma salona assim? Puta enorme pra cacete. É. Na época era, né? Era no Jardim Botânico ainda. Enorme. E aí tinha a antessala, né? Sei. E aí o... Tava na mesa já o Leleca. Você entrava meio cagado pra essas coisas? Porque você não sabia direito o que que era. É. Vindo dele lá de cima. É. Sabe o que acontece? A gente tinha muito respeito, cara. É. Ó, respeito. Eu chamava o Chacrinha. Não chamava ele de Chacrinha. Chamava Chacrinha no ar, né? Mas no particular era o senhor Abelardo. Sério? Porra. O senhor Dias Gomes. Entendi. O Boni não. O Boni chamava de Boni. Mas era o Tassi e o Tassi. Mas o Avancine, o senhor Avancine. Porra. Depois que eu comecei a pegar mais intimidade. Entendi. Aí era pelo nome, né? Assim, eu tirava o senhor. Mas... Porque eles mesmo pediam. Você estava na antessala. Na antessala. Aí eu entro. Secretária, né? Era a Mônica. Falei, pode entrar. O senhor Boni está esperando você. Aí entrou lá. Está o Leleco Barbosa. O Leleco, filho de Chacrinha, que dirigiu o programa dele. Falei, para resumir, falou, olha, o Chacrinha, vocês sabem, está com problema de saúde, tal, tal. A partir de sábado, foi decidido entre eu, o Leleco e o Chacrinha, que você vai comandar o programa junto com ele. Falei, porra. Junto? Junto. Eu apresentei o programa junto com ele. Pô. Ele estava há quantos anos? Ah, devia estar com isso. Já é velhinho, já, né? 70 e poucos. Ah, é? É. Ah, achei que era mais. Não, não. E aí ele... Porque ele não aguentaria fazer... Não aguentaria fazer... Pô, eu... A ideia sua era dar o suporte. Suporte. Mas de cara limpa. Nada de imitar ele, Chacrinha. Sei, sei, sei. E aí... E é cansativo pra caramba, né? Porra, três horas pauleira, sem parar. Pô. Imagina. Aquele ritmo que o Chacrinha tinha, era um absurdo. Sai, atração, entra, atração. Sem parar. Ponto. Era um programa ao vivo. Nossa, ao vivo ainda. Não, não. Aí começou a ser gravado. Era ao vivo. Mas era um programa gravado como se fosse ao vivo. Não tinha interrupção. Tinha corte e tal. Nada. Zero. Zero. Porque ele não queria. Ele não queria. Aí vinha pra lá, fazia a passagem, cantor e tal. E os cantores... É, porra. Titãs. Palarama de Sucesso. Os artistas internacionais. Vinha o Roberto Carlos. Porra. Jurado. O auge dos menudos. Lembra disso? Lembra. Os menudos vieram no programa. Porra. Se você entrar, o pessoal entrar no YouTube aí, você vai ver tudo isso aí. Sai menudo, entra RPM. RPM. Sai RPM. Cara, era... Aí tinha os calouros. Lembra dos calouros? Lembro. Aquelas coisas. E os caras tocavam playback ainda, né? Playback. Tudo playback. É o Paulo Ricardo. Nada ao vivo. É o Paulo Ricardo. É o Paulo Ricardo. O pessoal do... Na época do... O Paulo Ricardo não era solo ainda. Ele tava... Era o RPM. Sucessasse. O Roger do... O traje. O traje a rigor. Olha, eles estavam com uma música na novela da Sete. Do Pelado? Pelado, Pelado. Com a mão no bolso. Exatamente. Então, puta, o auge dessa galera. Dos anos 80. E era o auge do... E a molecada aquela... Gritava com aquelas coisinhas... Com aquelas... Com aquelas... Como se chama? Aquela... Que rodava e fazia barulho. Não sei como se chama isso. Eu, com 20 e poucos anos de idade, não tinha ouvido praquilo, meu. Nossa. E era uma chacrinha, né? Então, por isso que a capacidade do homem era inacreditável. E aí, foi muito legal apresentar o programa. Foi uma experiência ímpar. Ele foi muito generoso comigo. É uma pessoa muito querida comigo. E aí, tanto que até hoje eu tenho... Foram quantos programas? Foram dois meses, né? Dois meses. Foram oito programas. Então, ele felizmente chegou a falecer. Na quinta-feira. O programa que foi pro ar no sábado já estava gravado. Ele faleceu na sexta? Na quinta. Na quinta e no... O programa no sábado foi pro ar o inédito. E aí, como fizeram? Não, foi inédito. E colocaram uma homenagem? Não, aí que tá. O Daniel Firo, junto com o Mário Lúcio Vaz, que eram os diretores da área artística da Globo, me ligaram e falaram, João, você vai lá. Lógico, é um momento triste. É o belório dele e tal, escambau. Mas sei que você tá sentido também. Todos nós estamos, né? Mas você vai lá pro Teatro Fênix, onde era feito o cenário do Chacrinha, né? O cassino do Chacrinha. Botaram um pano, um fundo, né? Então, também tem essa cena. No YouTube, que é a abertura do programa. Aí, o Alberico Souza Cruz fez um texto. O Alberico escreveu um texto. E aí, ele deram pra mim. Decorei o texto. Não tinha esse negócio de TP, né? Não tinha TP. Aí, deram um texto. A câmera foi se aproximando. Eu fui falando o texto, se aproximando. Até que eu cheguei e falei. E agora, onde você estiver, esse programa é pra você, velho guerreiro. Roda, roda e avisa. Um minuto pro comercial. É com você, Chacrinha. Aí, abre ele. Abelado, babosa, né? Aí, ele apresenta e me chama já de cara. A última imagem do Chacrinha no ar, é eu e ele junto. Ele dizendo, no próximo sábado, não perca. Eu e o João Cleber apresentando o programa do Chacrinha. Aí, perguntou. Como você recebe a notícia da morte dele? Você estava onde? Estava no teatro. Eu estava fazendo show já nessa época. Eu lembro que eu fiquei cinco anos. Seis, seis. E eu estava no teatro. Que ligam, né? Não, esperaram acabar o espetáculo. Eu tenho uma cena hilariante. Uma coisa que chega a ser triste, mas emocionante, no sentido de respeito que esse homem tinha pelo Chacrinha. É o seguinte. Foi uma quinta-feira. Acabou o espetáculo. O meu empresário da época falou, João, é o seguinte. O Chacrinha morreu. Eu falei, está brincando? Porra, peraí. Não, vou para a casa dele. Fomos para a casa dele. Cheguei na casa dele. Estava o Boni e tal. O pessoal da família mais próximo e tal. O Chacrinha já estava no quarto. Porque ele morreu em casa, né? Estava no quarto. Estava esperando o pessoal da funerária. Aquelas coisas, burocracias lá de velório. E aí, passa um tempo. O Roberto Carlos chega. Na época, o Roberto era casado com a Miriam Rios. Aí, o Roberto chega. E aí, o pessoal se afasta. O Roberto quer ir lá se despedir do Chacrinha. Quer ir lá falar com ele. E aí, o Roberto fica lá com o Chacrinha deitado na cama. E aí, ele chega perto do Chacrinha. E começa como se fosse um desabafo. Ele fez uma retrospectiva da vida dele. O que? Do que aconteceu ali com o Chacrinha. Se emocionou, chorou. E começou. Poxa, velho. Você. Lógico. Não sei o que. A gente estava numa porta entreaberta. Dava para ouvir. Quem estava ali, ouviu. E aí, ele se emocionou. O Chacrinha que lançou o Roberto Carlos. É? Foi o Chacrinha que lançou o Roberto Carlos. Cantou Mascarado. O Chacrinha que lançou o Roberto Carlos. E aí, antes de existir Jovem Guarda. Porque a parada era o seguinte. Era o Chacrinha. O Roberto Carlos ficava todo dia na porta da Rádio Globo. Querendo conversar com o Chacrinha. E ele, lá com o disquinho. Tinha um disquinho. Como é que chama? Aquele compacto simples. Compacto. Aí, tem um Chacrinha para o Pó. Para entregar para ele. O Leleco me conta. Eu não vi mais o Leleco que me conta. O Chacrinha morava num puta apartamento. Em Copacabana, de frente para o mar. Aí, o Leleco. O irmão dele. O irmão dele. Tanto o Jorge como o Nanato. Porque o Nanato e o Leleco são irmãos gêmeos. Infelizmente, os dois faleceram lá. Tanto o Jorge como o Nanato. O Nanato foi casado com a Wanderleia. Não sei se soube disso. Foi casado com a Wanderleia há muitos anos. Ele teve um acidente. Ficou com problema de ataplégico. Uma coisa assim. Caiu na piscina. Bateu a cabeça num negócio. Triste. Triste. E aí, o Leleco chegou em casa. Um dia, um sábado, um dia, domingo, não sei. Um dia lá. Isso o Leleco me conta. Chega em casa. Está lá um monte de... Umas pessoas estranhas. Cabeludos. Esquisitos. Com umas roupas esquisitas. Tudo louco. Aí, ele falou. Papai, o que é isso? Oh, Leleco. Esses aqui. Porque o Leleco não dirigiu o programa do pai. Quem dirigiu era o Jorge. Sim. E aí, são os futuros sucessos do Brasil. E não sei o que e tal. Sabe quem eram os caras? Quem? Os Novos Baianos. É mesmo? Era Gil, era Gal, era os Cambão. Cara, olha isso. Entendeu? Então, o Chacrinha, pô. O Chacrinha lançou... Era meio um carimbo de qualidade. Qualidade. Os sambistas. Vários sambistas foram lançados pelo Chacrinha. Isso aí eu vim saber no decorrer. Porque a família do Chacrinha hoje é a minha família também. Ah, é? Virou uma família, né? Nós somos... Nossa. A minha aproximação com a família do Sul Abelado, com o Leleco, com o Jorge, com o Nanato, com a Dona Florinda, não ficou só naqueles dois meses de apresentar o programa. Virou pra vida, até hoje. Então, eu e o Leleco falamos quase todos os dias. Até quase todos os dias a gente se fala. Até hoje, né? E quando eu fiz aqui na RedeTV... Tem algum plano de fazer alguma coisa sobre o Chacrinha? De filme, de comentário? Não, não, não. Foi feito, foi feito. O Boni dirigiu. O Boni produziu. Aí depois eu fiz um... Foi feito uma série, foi feito um espetáculo de teatro. Ah, é? É, espetáculo de teatro. O Stepan Nessissian deu um show. O Stepan Nessissian fazendo o Chacrinha deu um show. Eu juro que eu pensei que eu tava vendo o Chacrinha. É mesmo? Meu Deus, meu Deus. É impressionante. Um dia que você puder entrevistar o Stepan... Nossa Senhora, o Stepan também tem história que, meu Deus do céu. E aí, a história da vida profissional do Stepan é riquíssima, né? E aí, o Leleco me contava umas histórias do Chacrinha que eram geniais. Geniais. Eu convivi com o Chacrinha em dois meses, assim, intensos. Sim. E eu já me divertia muito. Imagina, o cara é o que é filho do cara. Total, né? Então, a minha história, dentro da... Pra virar o apresentador, porque você falou, como você saiu de humor e estava o apresentador, foi justamente quando a TV Globo viu em mim uma possibilidade de me tornar um apresentador de televisão. Não foi uma decisão sua? Não. Aconteceu? Aconteceu. E aí, eu peguei gosto. Só que eu continuei fazendo humor, depois que eu vou perguntar o Chacrinha. E aí, quando eu vim inaugurar a RTV, eu estava fazendo humor no Tato Maksud Plaza. Eu fazia monólogo de humor no Paksud. Toda semana. Em 99. Eu fazia quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, o Amilcar, da Levo, que é o dono da RTV, foi me ver no espetáculo e falou, olha, eu quero fazer um programa de humor na RTV, a RTV ainda não existe, é uma emissora que vai existir, nós ganhamos a concessão da manchete e gostamos de contar com você. Pô, batemos um papo lá. Nem foi nesse dia, que ela diz até hoje, ele brinca comigo, que eu não recebi ele, mentira. Ah, é? Ele fala isso. Ele mentira. No Camarim, ele está falando? Eu no Camarim, porque eu tenho um monte de gente, alguns amigos meus, pessoas, foram no Camarim e aí ele estava com pressa também, mas ele faz essa piada, o Amilcar, e brinca comigo, tanto que no dia seguinte, eu fui no escritório dele, liguei, marquei a reunião, fomos lá. E aí ele falou, olha, eu vou lançar a televisão, saímos para jantar e tal. Isso foi em abril, abril, maio. E o primeiro contrato da RTV, fui eu que assinei, foi a 1º de agosto de 99. Antes de estrear a televisão? Antes de estrear, a televisão não existia. E aí, o primeiro programa da RTV foi o meu, que é o TV na TV, dirigido pela Mônica Pimentel, a Mônica que dirigia. Então, foi aí, mas aí no decorrer desse período, eu cheguei para o Amilcar, e falei Amilcar, e para o Marcelo. Qual era a ideia? É, Marcelo, é o seguinte, programa de humor, para a emissão estar começando agora, temos que fazer alguma coisa de variedade, não pode ser só humor. Você achava que não ia virar só humor? Não ia virar só humor, eu fiz vários personagens, fiz isso, mas estava indo bem. Pô, começou com 4 pontos, começou de 0 para 4, aí eu peguei e falei, mas vamos fazer, vamos começar a botar quadros, não sei o quê. Tá, então faz. Aí foi quando eu criei a Charlotte Pink, eu fazia uma drag queen. Sim. Depois eu criei o teste de fidelidade. Como você cria o teste de fidelidade? O teste de fidelidade era uma pegadinha que existia, só que era uma pegadinha solta. Gringa ou não? Não, brasileira. Ah, brasileira mesmo. É, de testar, foi lá, pegou um flagrante do homem e tal, não sei o que. Aí, só que não era um formato de programa. Aí eu falei, não, vamos transformar isso num formato. Era um quadro. Era um quadro. Não, não era um quadro, era uma pegadinha. Tá. Uma pegadinha. Aí eu peguei e falei, não, vamos fazer um formato mesmo. Aí eu peguei, desenhei, preparei, amém. E fizemos aquele quadro, onde tem os carrões, vai, tem a sedutora, tem o sedutor, tem toda uma presepada, tem toda a forma de conduzir, eu no palco, vendo no VT, a pessoa acompanhando a mulher no palco. Suspense. Suspense. Então virou um programa. O teste de um quadro virou um programa. E esse teste de fidelidade, pô, ganhava da Globo, 2004, 2005. Batia a Globo. Batia a Globo. A Rede TV, com cinco anos de existência, batia a Globo. Os caras na Globo não deviam entender nada, cara. Nada, 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 nada. Os primeiros dois dias da Rede TV... Mas eles esperavam que ia dar isso? Não, ninguém. Ó, quando eu saí da Globo, os caras falaram assim, João, quando eu falei que eu ia estrear na Rede TV, eles falaram assim, João, tem duas alternativas, ou você encerrar a carreira ou volta pra Globo. Eu falei, olha, umas pessoas de lá, da época, né? Sim. Eu falei assim, olha, eu tenho duas alternativas também, pode ser, né? Ou eu volto pra Globo, ou eu ganho da Globo. Você falou isso? Falei. Aí os caras zoaram e tal. No dia que eu ganho da Globo, eu falei, isso não há. Você liga, você falou? Falei no ar, falei no ar. Até numa entrevista depois, acho que foi pra Gabi, que a Gabi foi trabalhar na Rede TV. É. Aí eu acho que eu dei essa entrevista pra Gabi. Que legal. Falei, aí ganhei. Aí foi onde gerou de eu ir pra fora do Brasil. Exato. Mas o teste de feridelidade, ele logo de cara emplacou como programa? Ou ele demorou pra... Não, de cara emplacou. De cara. A Charlotte emplacou mais rápido, mas o teste, lógico, não deu os pontos que deu. Mas... Mas... Chamou atenção pra caramba. Demais, 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 demais. O teste de feridelidade é um fenômeno... Ó, sabe o que acontece? É o seguinte. Você registrou como formato? Formato. Não, ele é o seguinte. O teste de feridelidade, ele tem dois donos. Tá. Um pro Brasil, que é a Rede TV. A Milka e o Marcelo. É deles? É deles. No Brasil. Tá. O formato e o nome. Tá. Tá? Para o exterior, fora Brasil, pra qualquer lugar, depois do território brasileiro, fora do território brasileiro, é meu. E como chama o projeto? Não, é o mesmo formato. É o mesmo formato. É o mesmo programa. Você tem direito... Você pode negociar... Por exemplo, se ele é exibido no exterior, criado, feito lá no exterior, é meu. Entendi. Feito no Brasil, produzido no Brasil e vendido, saindo do Brasil pra fora... É da Rede TV. Quando eu fiz em Portugal o programa, eu fiz na TVI, TV aberta. A TVI falou pra mim, João, Angola quer, a França quer... Porque eles já estavam assistindo, a Rede TV chegava lá, como que era? Não, 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 não chegava nem pro... Então... Eu vou te explicar o que aconteceu. O vice-presidente, o presidente, o comandante da TVI, na época, 2005, que voltou agora, o Zé Eduardo Muniz, que é um grande amigo meu, um cara visionário, eu digo que ele é o Boni de Portugal. Tá. Visionário. Ele veio pra uma feira de televisão no Brasil, em 2005. Feira de venda? De televisão. Como que é essa feira? É uma feira que tinha de programação, de divulgação. A galera vem pra comprar coisas. É, comprar... Tinha. Comprar e vender. É. Pra falar a verdade, nem sabia que existia essa feira aqui. Ah, é? Na época, não sabia. Aí ele tava aqui, ele tava no hotel, e ligou a televisão e me viu. Viu o programa. Falei, pô, esse programa, pô, interessante. Foi pra Portugal, ficou pensando, pensando, pensando. Chegou pro diretor dele, que ele tinha um diretor artístico, falou, olha, pensa nisso. Ligou. Aí ligou pra TV algumas vezes, uma, duas, três, quatro vezes. Não teve resultado. Um dia, ele mandou a secretária dele me ligar. Pegou, me ligou. Falei assim, a minha secretária falou, olha, tem um senhor de Portugal querendo falar contigo. É, é mesmo? Então, pega o telefone. Aí, uma mulher, minha secretária, olha, eu queria falar com o senhor, o Zé Eduardo. Queria falar com o senhor. Falei, porra, essa é porra, é pegadinha. Claro, certeza. Porque o pânico tava na rede TV, na época, e era em frente à produção. Falei, esse filho anda agora, tá me zoando. Falei, aí eu comecei, a porra, não foi. Aí, os culhão, bem, pá, ponta aí. Duas vezes, terceira, é pra ser, né? Na quarta vez, falou, olha, o senhor estava pensando que é uma apanhada, apanhada é pegadinha, né? É uma apanhada, é uma brincadeira, não é? Tacar o nosso telefone, o senhor liga lá direto pro senhor Zé Eduardo, ele estava aguardando o seu telefone. Deu o celular dele, lá o telemóvel. Telemóvel. Aí, liguei pro Zé Eduardo, então, pô, você me desculpa, tal, o pessoal quer ficar aqui no Brasil. Não, você, você, tal, não sei o que, tal. Bom, tens interesse e tal, eu tenho interesse e tal. Bom, faz o seguinte, tem uma passagem, vou me negociar, vou comprar cinco programas da RedeTV. Já conversei com o Marcelo, vou comprar cinco programas da RedeTV. E eu quero que tu venhas a casa divulgar o programa, tal, beleza. Tô lá, fui lá, divulgar o programa, tal, chego lá. Quando eu cheguei, me receberam, no domingo, bonitinho, tal, no domingo, eu tinha que voltar na segunda-feira. É, pra gravar. Não, o programa era ao vivo, na RedeTV era ao vivo. Ah, é verdade. Teste-feira era ao vivo. Aí, ele falou assim, ó, pá, só pra dizer que o programa, agora, a partir de semana que vem, vai ser produzido em Portugal. Eu falei, mas por quem? Ele falou, por ti. Ué? Mas como por mim? Eu tô aqui e vou, tá? Eu tô aqui. Não, vamos gravar. Já conversei lá com a direção da RedeTV, eles vão lá resolver o problema, tal. Essa semana tu não volta. Ficas em Portugal, já tem cá a produtora, é o Adavalente de Cavalho, isso aqui é o Pedro Cardoso, esse é fulano, esse aqui vai dirigir, isso aqui e tal. Porque lá na Europa, em geral, o artista é contratado à televisão e eles dão para uma produtora produzir o programa. É, terceirizado. Terceirizado. Tá. Então tá toda, toda aquele, tinham lá umas 5, 6, 7, 8 pessoas da direção da produtora. Entendi. Entendeu? Como a Edemol. A Edemol, ela tem o Big Brother e os outros formatos dela, ela não tem produtora. Ela dá pra uma produtora, inclusive a própria Valente de Cavalho, que produziu o meu programa, produzia programas pra Edemol. Edemol só tinha um escritório, não sei hoje, mas na época era um escritório. Bom, aí eu fui fazer o programa e aí eu ficava 15 dias no Brasil, 15 dias em Portugal, 15 dias no Brasil, 15 dias em Portugal. Até que eu peguei, aí eu fui direto. Que vida era essa, cara? É uma loucura, não parava. Aí eu acabei de vez indo pra Portugal, aí fiz, fiquei 6 anos em Portugal e 2 anos na Itália. Mas você ganhava lá também? Ah, ganhava lá. Não, aí o programa já era meu lá, o direito já era meu. Entendi. Foi uma forma de acordo que eu fiz com a RedeTV pra sair, né? Caramba! Só que a RedeTV, durante esse período, não fez o teste de fidelidade e eu fiz na Europa. Depois que eu disse, aí como... E lá pegou pra caramba também. Pegou, líder de audiência, líder. E tanto que hoje eu tenho um. Se você pegar aí no teu chat, na hora que a gente faz a live, você perguntar se tem pessoa de Portugal, também que tem. Tem aí o pessoal. Mas tranquilo. Chama, chama aí o... Pode perguntar que você não tem pessoa de Portugal, apesar que já é madrugada lá. Mas com certeza tem. E você falava com português de Portugal? Não, no início eu falava português de Brasil, quebrei a cara. É? Depois eu comecei a falar português de Portugal, porque muitas coisas são diferentes. Você chegou a falar alguma coisa errada que o pessoal te corrigiu? Nossa, claro. Nossa. O que, por exemplo? Bico, por exemplo. O que que é bico? Bico lá é sexoral. É boquete, pô. E eu falei, você só faz o bico? Eu falei, eu não faço. Mas eu falei, eu já fiz bico, então o senhor pode fazer, mas eu não, pô. Mas é verdade, não há, pô. Cara, meus pais moraram lá há quatro anos. Cara, é muito legal. Cara, uma coisa que eu achei mó... Não é todo cinema, mas tem cinema que para o filme no meio, né? É intervalo. É? Você tá no meio? Eu tava assistindo o Aquaman. De repente acendeu a luz, todo mundo levantou e eu falei... Acabou o filme. Cara, eu não falei, que educado. Deu pau no filme, ninguém xingou nem nada. Fui embora para a casa da minha mãe e ela falou, não, era intervalo. É intervalo, é intervalo, é intervalo. E tem licor de merda, né? Tem licor de merda. É? Tem meia de seda. O que que é meia de seda? É café com leite. Tem o arroz de pica? Arroz de pica. Não, não, não. Arroz de pica é o seguinte. Injeção é pica. É. Pica no cu, né? Pica no cu. Que cu é bunda. Pica é injeção. E bicha é fila, né? Bicha é fila. Cara, é muito louco. Você imagina, eu peguei uma fila para tomar uma pica no rabo. É, pica no cu. Pica no cu. Peguei uma fila grande para tomar uma injeção. Não, cara. Tem punheta de bacalhau? Como é? É punheta. Punheta, né? Punheta. Punheta de bacalhau. Cacetinho. 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 Tem, mano. Drogaria. O que? Drogaria é loja de ferragem. O que? É. Drogaria é loja de... É ferragem. Os caras fazem isso para sacanear a gente, né, cara? Farmácia é farmácia. Pastelaria é tipo... Pastelaria lá é tipo padaria? Não, não. Pastelaria é padaria. É. Pastelaria de Alfama. Pastelaria, padaria, padaria. É, que tem pão, tem... Bolo de Berlim. Será que é bolo de Berlim? Não. É o nosso panetone. Ah, é? Bolo de Berlim. Não, não. Perdão. Bolo de Berlim. Bolo de Berlim é o... É o sonho de valsa. É o sonho. É o sonho. Aquele sonho, né? Aquele bolo com creme dentro. Sei, sei, sei. É o sonho. Eu já estava até confundindo. Não, e tem uma coisa dos portugueses que é muito engraçado que... Pastel de natas. Pastel de natas. Que é o pastel de Berlim. Tem um travesseiro de... Travesseiro. Travesseirinho. É o travesseirinho, né? Nossa, os doces lá são demais, né? Que depois até me explicaram porque tem tanto doce com gema. Sabe por quê? Que tem tanto doce com gema de ovo? Não, não. Porque as freiras, elas engomavam as roupas com clara. Ah, clara. Aí sobrava um monte de gema de ovo e tinha que fazer doce. Doce. Sobrava um monte de gema. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. E outra coisa que eu achei engraçado, a primeira vez que eu fui lá... Porque os portugueses são muito diretos, né? Diretos. Eles falam a coisa que é exatamente o que é. Aí eu cheguei para o cara e falei assim... Eu fui pagar com cartão de crédito e ele falou... Desculpa, nós não aceitamos cartão de crédito. Falei, mas não está escrito em nenhum lugar que vocês não aceitam. Pois não está escrito que aceita. Exato, não. E o cara não falou assim, pô, me sacaneia. Ele falou, tipo, não está escrito em nenhum lugar que aceita. Porque para a gente é meio, né? Se você pedir uma xícara de café, ele traz a xícara e eu não quero café. Não, você tem que ser. O senhor falou assim... Pô, o senhor não pediu uma xícara de café. O senhor pediu uma xícara de café. Cá está. O senhor não pediu um café. O senhor não falou que você descafei nada. Se é café, se é café expresso. Se é café, vai que eu trago um café aqui que o senhor não gosta. Exato. Eu lembro que eu fui comprar... Você pediu uma xícara, pá. Eu fui comprar uma lembrancinha e eu falei... Quanto é? Sei lá, 20 euros. Aí eu falei, tá. Coloquei 20 euros. E ela ficou olhando para mim. É, olha. Tipo, aqui no Brasil já entendeu. Pega... Vai levar... Falei, aqui... É, vou ler. Cara, você tem que falar, né? Mas eu adoro Portugal. Tem um cara... Nossa, eu adoro lá, cara. Meus pais moraram em Torres Vedras. Torres Vedras. Que é pertinho de Lisboa, lá. É pertinho. Ah, né? Lisboa, a grande Lisboa, né? Porque, na verdade, tem... Como chama? Cascais. Cascais tem a... É, Olive... 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 É... Onde um amigo meu morava, eu até fiz show lá. Eu vou lembrar depois. Tem um monte de cidade... Olivais? É, alguma coisa assim. Eu não lembro como... Vê para mim, é pertinho. Leria. 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 É isso, é só cidade de Portugal. Mas, por exemplo, tem Cascais, tem Estoril. Estoril. É praia, né? É praia. Você pega... O Lisboa também, é. Aquela cidade dormitório, lá, que o pessoal que trabalha em Lisboa, é uma cidade tipo São Bernardo, aqui perto de São Paulo. É... Putz. Que passa a ponte, não. Tem a cidade nova. A cidade nova que é a Expo. Foi criada... Ah, é? Pode crer. Não, mas não é. A área nova. Eu morava na zona histórica de Lisboa, lá na Baixa. No Chiado. Putz, bonito. É no Chiado. Ali, perto do bairro Alto. Sei, sei, sei. É onde fica o jovem. Tem uns bares ali do bairro Alto. Ali foi tudo... Tem um negócio aqui. Pouca gente vai de turista, que é o pavilhão chinês. Pavilhão chinês. Maravilhoso. Você foi? Fui. É perto do bairro Alto. É, cara. É um lugar. Conta aí, conta aí. Conta aí. Cara, é um lugar que é louco. Se vocês forem lá, quem vai em Lisboa, não é muito badalado. É, fecha cedo. E é barata comida. Comida. Bebida lá, barato. Joga-se noca. Joga-se noca. É um lugar, cara, que é infestável. Cara, é bonequinho, é brinquedo. O que é? Como que a gente descreveria aquilo? É ímpar. Não dá ímpar. Imagina um cara que coleciona tudo. Tudo. Cara, tem uma parede, assim, cheia de bonequinho, de aviões, tipo de barquinho, de não sei o que. Você encontra de tudo. Você encontra de tudo, tem de intelectual, turista, você vê uma mesinha lá, o cara falando de política, político, gente trabalhando, escrevendo. Cara, demais. Você encontra os políticos mais badalados, mais polêmicos de Portugal, estão lá tratados de assuntos políticos. De repente você encontra um artista plástico, de repente você encontra um artista... Você encontra de tudo. E eu não sei agora, mas é porque eu fui com a galera fumando pra caramba lá dentro. Agora não pode mais. Agora não pode mais, nem lá, né? Agora não pode mais. Mas Lisboa é uma cidade maravilhosa. E de madrugada, ferve lá, né? Ferve é o bairro alto. É, bairro alto só tem... Bairro alto, Jesus. Cara, balada pra caramba lá. As grandes baladas são de Lisboa, né? É, né? E tem também ali na parte que bera o Rio Tejo, que tem ali na... Ah, é, eu fui numa balada lá, cara. Tem várias. Não sei se é cais, não sei como chefe. O cais do Porto. É no cais. É o cais. É. Que vai pra baixo. Você pode ver que tem um... Às vezes, muitas dessas baladas são feitas em containers. É mesmo? É, é. E eu sei se acostumou rapidão lá no Portugal. Muito, nossa senhora. É mesmo? Maravilhoso. Eu amo Portugal. E o pessoal adora brasileiro lá, né, cara? Amo Lisboa, amo Lisboa. Eu tô dizendo. Recentemente, em setembro agora, eles compraram da RedeTV programas meus de 2015 e exibiram lá agora. Puta, bombou. Que legal. Ganhou do Pantanal. Em dois episódios, ganhou do Pantanal. Porque lá passa a novela do Pantanal. Passava, né? Essa versão agora. É, na SIC. Só que eu tava na concorrente, que é a TVI, que é a concorrente da SIC. Então, quando o meu programa começava, Pantanal já tava no ar. Né? Agora, lá. Sim. E a minha era a reprise. Colocaram, o Pantanal vinha bombando, bombando, bombando. Aí eu entrava, lá chama fiel e fiel. Mas o teste de fidelidade. O teste de fidelidade entrava, ia pegando, ia roubando, ia roubando. Quando acabava o Pantanal, o meu programa já tava na frente. Caralho. Olha só. E depois, na média, na média, eu ficava em primeiro lugar. Eu vou até mostrar um negócio pra vocês aqui. Onde é que tá? Enquanto isso, fala aí do chat. O que o pessoal tá falando no chat? Ó, é o seguinte aqui. Teve bastante comentários do pessoal que tá em Portugal aqui. Tem uma galera respondendo. Lá é o quê? Uma hora depois? Pessoal, agora são três horas a mais. É, agora é quase 15h para as nove. Isso, 15h para as nove. Eu vou ver se eu tenho um negócio aqui, que eu vou te mostrar. Onde é que tá? Você tem aqui. Aproveitar pra falar do meu Instagram aí. Claro. Você sabe que eu tenho um Instagram há dois meses só. Três meses. É, pouco. Você não é o cara das... Não é, agora eu tô ficando. E TikTok também, tô agora. É mesmo? Dois, três meses. Então... Tá, João... Como que é? João Kleber sou eu. Arroba João Kleber sou eu. E no TikTok também é João Kleber sou eu. Quem quiser me seguir, tem umas loucuras dos segredos do meu programa, aquelas... Comecei a botar uns negócios lá, maluco, né? Mas o... Tinha, mas não movimentava. Tinha um Instagram, mas não movimentava. Entendi. Aí o pessoal começou a movimentar. Mas você sabe que uma das coisas que eu achei interessante da minha carreira, depois de Portugal foi pra Itália. E aí é o seguinte, eu tive o privilégio de conhecer um dos maiores artistas do mundo. Não como intérprete. Não como intérprete só, mas como ser humano. Quem? André Abbottielli. Eu entrevistei o André Abbottielli na casa dele. Putz. Pra RedeTV. Pra RedeTV. Ó, vou te mostrar um negócio aqui. Isso aqui sou eu com o Jô Soares no SBT, quando o Jô me lançou a revelação do humor. Olha só. Dá pra ver aí? Foi o primeiro seis meses do Jô na Globo. Não, no SBT. Que ele fazia o Jô 11 e meia. Olha só. É um querido, né? Nessa época, quem tava fazendo humor era eu. Quem mais? Ó, eu com o Chacrinha aqui, ó. Eu e o Chacrinha. Ô, João Kleber. Isso aí é pra pegar uma mulherada, hein? Quem? Você pegar uma mulherada, né? Peguei. Mas na época, vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos. Me diverti. Imagina, Leni. Imagina isso aí. Na Globo, fazendo sucesso. Na época, nós não era casados. Exato. Comeu o pessoal aí, né? Peguei. Aqui foi... Eu vou tentar puxar aqui umas coisas. E esses blazers com ombreira, né? Olha, isso aqui é em Portugal, apresentando fiel em fiel em Portugal. Cara, tá a cara do Jimmy Fallon aqui, cara. Olha. Não parece o Jimmy Fallon? Não parece mesmo. Isso em 2005, eu fazendo fiel em fiel em Portugal. Olha só. Plateia portuguesa. Magrinho todo, né? Cabeludão. Olha aqui. Isso foi em que ano? Isso foi em 2005. Que doideira. 2005. Isso foi de Mala e Cuia pra Portugal e... Aí depois... Com prazo de validade ou não? Você não sabia até quando? Não, eu não sabia o que ia acontecer. Porra. Não sabia o que ia acontecer. Eu falei, não vou... Mas por quê? Deu na louca? Vou tentar e... Porque eu queria, na verdade, criar novos áreas. Porque eu já tinha tento... Eu tenho sonhos. Todo mundo tem sonhos. Claro, claro. Mas eu é novo desafio. Eu sou um cara baseado em desafios. Eu gosto de desafios. Aqui você já tinha... Fala, o que eu vou fazer aqui? Não só isso, mas eu falei assim, pô, eu preciso dar um... Eu tive essa oportunidade pra Europa fazer o meu trabalho. Por que não ir? É. Ó, tá aqui, ó. Ó, acabei pegando a minha autoestrutura. Quer ver? Aqui eu posso mostrar, não posso? Pode. Ó, aquilo que eu falei. Na Globo. Isso é dentro da Globo, gravando com o cenário, com o auditório do Fausto Tanto. Eu vou ao auditório, eu vou ao auditório. Mas o mais auditório entra no ar nesse momento. Vem aí, vem aí. O namoro no poder. O namoro no poder. Que era... E já falou que o Silvio... Nessa época você encontrou o Silvio Santos e foi... Não, eu já conheci o Silvio. E aí? Eu sei, eu já falei numa entrevista e volta, vou repetir aqui, já que você tocou no Silvio. Ó, essa cena é muito legal. Qual que é? Eu, a Dercy, eu entrevistando a Dercy no programa do Chacrinha. Junto com o Chacrinha. Essa foto é... Olha isso. Pra mim é histórico, cara. Olha só. Eu, o Chacrinha e a Dercy. Mano... Cara... Muito moleque, né, meu? É. Tinha uma cara de moleque da porra. Total. Aqueles blazers com... De ombreira. De ombreira, né? Tipo Miami Vice, lembra? Era o auge. Era o auge, cara. Só faltou aquele dobrado aqui, que o pessoal usava dobrado ainda. E moleque, né, meu? É. Porra, moleque. Ó, eu aqui com o André. Cara... Eu fui entrevistar ele dentro da casa, na casa dele. Olha só. Você viu aquele musical que o Ed Sheeran gravou com ele? Vi, vi, vi. É o mesmo cenário. É mesmo? É a casa dele. Eu gravei, fiz uma entrevista com ele. Mas você ia falar uma coisa do Silvio. O que que... Bom, o Silvio, meu primeiro cachê, quem pagou, foi o Silvio Santos. Tinha 14 anos. Por quê? Você foi no show do calor ou não? Não, não, não. Na Rádio Record. Até contei. Eu estive no programa da Patrícia. No programa Silvio Santos, que a Patrícia está apresentando. Naquele... Não, não, não. As três pistas, né? Sei, sei. E eu fui e a minha mulher. Competi a minha mulher, Mara. Né? E aí... Até ela perguntou. É verdade mesmo que você, meu pai, te deu e tal, não sei o quê? Primeiro cachê. Aí eu contei. Ela falou, mas como é que foi essa história? Foi o seguinte. O Nelson Rubens tinha um programa junto com o Silvio Santos no rádio. Olha isso. O Silvio Santos tinha um programa na Rádio Record. Sim. Olha que louco. As histórias vão se juntando. Quem esteve aqui semana passada? Hein? Eli Corrêa falou isso daqui, cara. Exato. É, Eli Corrêa teve aqui sexta passada. Que é uma lenda do rádio, né? Rádio Capital. Total. Ele, o... Ele falou que na época era... Olha o time, cara. Não sei se foi na Capital. Foi na Capital. Oi, gente! Exato. Cara, era muita gente boa na época. Então, o Silvio Santos tinha um programa de rádio. Ele, o Gil Gomes? Gil Gomes. E o... Ele falou de quem mais? Não, tinha... O Zé Bétio. Zé Bétio. É. Quem é que não chora por alguém? É o Zé Bétio. Zé Bétio. Oi. O Gordô. Gordô. Gorda. Gorda, Gorda. Gorda, Gorda. Era verdade. Trio Parada Dura. Exato, cara. E nós fazíamos a sátira disso tudo, rapaz. Moleque. Bom, aí o Nelson Rubens... O Silvio Santos tinha um programa na Rádio Record. Com o Nelson. O Nelson Rubens fazia as fofocas do programa. Ele tinha as notícias da celebridade. Então, o Silvio Santos ia lá na Rádio Record, na Avenida Miruna, gravar o programa. E eu queria trabalhar no meu artista. Falei que eu era o Face Boy. Eu gravava umas vinhetinhas pro Nelson Rubens. E me fazia imitações. Mas brincadeira. Não me lembro da época. Mas gravava umas vinhetinhas pro Nelson Rubens. Com gente da época. Você imitava o Zona. Exatamente. E aí, um dia o senhor perguntou, ô Nelson, quem é que faz isso pra você? É um garoto, um rapaz, assim, tal, tal, tal. Pô, meu. Eu morava longe. Eu morava na Zona Lote. Bom, Zona Lote. Longe. Pra quem era pro aeroporto de Congonha naquela época. Ano 70, meu amigo. Pelo amor de Deus. Como você tinha... Porra. Tu pegava quatro ônibus. Vinha daqui pra gravar. Aí, eu gravava as vinhetinhas e tal. E um dia eu fui... Fitinha cassete? Fitinha cassete, é. Mas decidiu, né? Eu falei, João, vem começar a gravar aqui. Aí eu fui lá gravar na Rádio Record. E quando eu cheguei na Rádio Record, pra gravar as vinhetinhas e tal, ele falou, pô, João, sabe quem tá aqui hoje? O Júlio Santos. O Júlio tá aqui hoje. Ele perguntou, vou te apresentar. Ele apresentou bem na porta da Record. Na porta da Record. E aí ele pegou, falou assim, pô, isso aqui. Pô, meu garoto. Oi, mas prazer. Mas você é novo, bem jovem. Pô, você é uma criança? Pô, você é... Tá, vamos ali. Aí foi na padaria. Porque na Tupi também tinha uma padaria, né? Mas na Rádio Record, em frente à Record, tinha uma padaria também. Na Avenida Miruna. Bem essa. Daqui, uma saída larga. Aqui, bem na frente, tinha a padaria. Aí ele falou, o que você quer comer agora? Eu falei, pô, pedi aí o café com leite. Pode pedir que eu... O meu primeiro cachê. Um bauru e um café com leite. Um bauru, caramba, olha só. E o Paquito reclama do salário dele aqui. Exatamente. Não, mas foi uma coisa muito legal, Silvio. Foi uma pessoa que, muito querida sempre comigo. Toda vez que eu participei dos programas dele, sempre muito gentil. Quando eu cheguei de Portugal, voltei de Portugal, porque eu vim para a RedeTV novamente, em 2013. Ele me convidou para o programa dele. E aí eu participei do programa e ele me perguntou no bastidor como era Portugal, como era trabalhar em Portugal, como era viver fora do Brasil, aquelas coisas. Eu falei, pô, é muito legal. Foi uma experiência ímpar. Aí, exatamente, ele falou, fez muito bem, tem mais aqui. Tem que sempre conhecer coisas novas é importante, conhecer novos horizontes. E foi uma experiência muito grande. Porque ir para a Europa foi muito legal para mim pelo seguinte. Porque eu comecei a ver um outro sistema de trabalhar em entretenimento. Como se produz, como se faz. Apesar que eu já sabia. Mas ali, de outra maneira. Mas lá, comparado com o Brasil, está um pouco mais atrasado a parte de produção? Não, não, não. É mesmo? Não, não, nada, zero. É mesmo? É tudo igual? Não, eu acho que até em alguns casos, melhor. É mesmo? Opa! A produtora produz. Vem cá, você acha que é a RedeTV? Ah, é? Você acha que é a RedeTV? Não é a TV? Não é a TV? Não é a televisão que tem. A TV só faz aqueles programas da manhã, aquelas coisas assim, de cozinha e tal, não sei o quê? E de bate-papo, tal. E o resto tudo compra. Jornalismo. Agora, os programas... Por exemplo, a TV, que eu trabalhava a TVI, ela é que tem os direitos do Big Brother. Ah, é? Ela tem o direito do Big Brother, tem outros realities, que são da Edemol, e também da Fermento e tal. E eles são produzidos, por exemplo, hoje, parece que produz para eles muita coisa também. Tem o Warner lá, o Warner. O Warner, inclusive, o meu amigo Pedro Cardoso, que era meu produtor executivo do meu programa. Hoje, era o produtor executivo da Warner em Portugal. Então, as produtoras... Por exemplo, na Itália, a Maglólia, quer dizer, tem produtoras... Pelo amor de Deus. Pô, nossa. Então, na Inglaterra, na Fran... Eu tentei negociar muitas vezes o meu programa, o Teste Fidelidade, KM6, a TV francesa, o canal 6. E Espanha, você tentou alguma coisa? Na Espanha, o meu patrão era espanhol. O dono da TV de Portugal, quando eu cheguei, era português, depois foi comprado pelos espanhóis. O grupo Prisa, que é do dono do grupo. O Prisa é o dono do jornal, é o país, o principal jornal da Espanha. Tem também uma filial na Argentina e tal. E eles são parceiros também da... Eles têm um canal, na Espanha, canal 4. Eu ganhei um prêmio em segundo lugar. Teve um concurso. É o seguinte, não tem aquele prêmio warning de entretenimento. Tem, tem. Que a Globo se inscreve. Todas as emissoras se inscrevem, do mundo inteiro, do Brasil também. Ah, de televisão. Televisão. Não é o Globo de Ouro que você está falando? Não, não. O Globo de Ouro não. O M. Não, não é o M. Não, são internacionais. Tá. Então, o que acontece? Na Europa existe um tipo de competição e com várias categorias, tá? Como tem no M, lá tem série, tem filme e tal. Na Europa tem o da Europa, dos países da Europa, de programação. Então, entretenimento, realities, não sei o quê, polêmico, papá. Então, o meu programa, lá o Fiel e Fiel, entrou nessa competição. Então, eu fiquei em primeiro lugar, o programa russo em segundo e o terceiro foi um, acho que espanhol, sabe? Cara. E foi na TV, na TV estatal que eu fui receber o prêmio. Nesse dia eu não pude, mas foi uma pessoa me representando. Uma estatal de qual país? Da Espanha. Da Espanha, é mesmo? É, TV estatal. Mas as TVs estatais lá, elas são competitivas, elas competem. A BBC, né? A BBC, a RAI. A RAI também, exatamente. A RAI, né? Em Portugal, a RTP, tem anúncio, o publicista compete, tem novelas, tem programas, entretenimento, competição de igual para igual com a TV aberta. É, porque a gente tem ideia da TV cultura aqui, é outro pique lá fora. É, mas as TVs particulares até reclamam um pouco lá, porque Portugal, não sei como é agora, mas parece que um valor X da conta de luz ou da conta de água vai para a RTP. Entendeu? E mesmo assim, eles podiam vender anúncios, sendo que as TVs privadas não têm esse privilégio. Exato. Então existe uma briga lá, então... Uma briga não, um questionamento, né? É. Hoje o presidente de Portugal, Marcelo Ribeiro de Souza, presidente de Portugal, ele era meu colega. Ele era colega nosso, porque ele era comentarista de política e de assuntos em gerais na TVI. Quantas vezes eu encontrei com ele, muitas vezes ele brincava comigo. É mesmo? Ô, Cláudio, como tem fiéis em Portugal, Ampa, como tem fiéis em Portugal. É, pois é, Marcelo. Você não sabe nem nada, né? É, Marcelo, Marcelo, não é brincar. É, Marcelo, a gente tem que chamar de presidente, né? É, de presidente. Mas, Marcelo, pois é, Marcelo. Pessoal do Gato Fedorento, você conheceu? Nossa, o Zé, maravilhoso. Isso, é um grupo de humor absurdo lá, né? Eles, era como se fosse aqui o... Caceta? O Caceta de Planeta, mas eles têm uma outra pegada. E mais antigo que o Caceta, não é? Nossa, muito. Não, 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 mais jovens. É mesmo? Mais jovens, mais jovens, mais jovens, veio depois. Eles começaram na RTP, depois foram para a SIC, sendo que eles foram os primeiros caras, cara, quando eu morava lá, isso não foi, foi uma eleição para primeiro-ministro, uma eleição polêmica para primeiro-ministro, como teve agora aqui essa última eleição. Polêmica, tal, não sei o quê. Povo dividido. Dividido, tal. O que que eles fizeram, cara? Eles criaram um stand-up, um stand-up não, criaram um talk show só para as eleições. Como assim? Só que eles iam entrevistar todos os candidatos a primeiro-ministro. Tá. Ok? Só que dois eram os polêmicos, o Sócrates e o outro lá. E aí, porra, só que as perguntas não é igual que se faz num debate qualquer. É só de zoeira? Nossa. Ou sério? Que sério? Até tinha pergunta séria, mas 90% é zoeira. E os caras entravam na brincadeira? Puta. Tipo assim, me digam, o exemplo, não tô dizendo, foi isso. Opa, o, 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 mas lá, não acredito que vai ser, mas aí aquele caso lá do outro, aquele dinheirinho lá que tu tava no bar, aquele dinheirinho lá, é bem, se me desse, eu até que aceitaria também. Os caras entravam na brincadeira. Ah, pá, não, pá, tu tosses pro, vamos dizer, tosses pro Porto, tosses nada, tosses nada, no fundo, no fundo, se a torcida do Benfica, você vai lá na torcida do Benfica, vai lá com a bandeirinha, vai pedir voto pra torcida do Benfica, não, todos, quer que eu te mostre? Aí pegava o cara que imita ele na torcida do Benfica lá, pô, zoando. Que legal, cara. O gato fedorento. Não, os caras são fera demais. Eles tinham um patrocínio de uma companhia de TV, que era da Anel, que até é patrocinadora da seleção portuguesa. Porra, fizeram o comercial durante anos, não sei agora, mas eles eram exclusivos. Os caras ganhavam uma fábula de dia. E eles foram pra Cic. Faziam um show também. Show. O Zé, você conhece o Zé, né? É, um deles veio pra cá, não sei se foi o Zé. É o Zé, é o magro, alto. É. É, boa pinta, caralhinho curtinho. Cara é bom pra caramba. Sempre com um terninho cinza. Sempre, sempre, sempre. É uma figura, gente boa, gente boa, talentosíssima. Ele era um misoar também, brincaram comigo por causa do Féu Infiel. Fazia um tipo... Uma sátira do Féu Infiel. Putz, cara, que legal. O Jô Soares deles lá, que a gente faz comparações. Sim, sim. É o Ema José. O Ema José, que tem um talk show, é o humorista mais tradicional de lá, né? E o Ema também fez uma sátira do Teste Fidelidade e tudo, que era o Féu Infiel. E eles foram muito queridos. Toda vez que eu encontrava com eles, sempre muito queridos comigo. Eles imitavam todo mundo e também faziam imitações. Nossa, os caras são feras, são feras. Que doideira, cara. Portugal, é... Por isso que eu estou te falando, eu aprendi muito estar com eles. Você tem cidadania ou não? Tenho, português. É mesmo? É, porque meus pais são portugueses. Meus pais têm cidadania e eu vou pegar ano que vem. Eu sou fero de pai e mãe português. Qual que é o seu sobrenome? Ferreira. Eu também sou ferreira. É sério? Rogério Gonçalves Ferreira Vilela. Vilela é português também. É, cara. É ferreira. Tem vinho ferreira lá. Tem um ferreirinha. Tem um vinho ferreira. Só um parente ainda que ela tomou. Essa semana acabei de tomar um vinho ferreira, porque ele é um vinho leve. É. Um vinho tranquilo, gostoso. Ferreira. Tem um ferreirinha e tem um ferreira. Tem, tem uma... Tem uma família por lá? Tem primos, primos. Não. Que lado que é? É, minha mãe é de Tradesmontes e meu pai de Lamego. Tá. Minha mãe é de uma aldeia de Tradesmontes. É, espada de flecha cinta. Mas o que é louco do Portugal? Espada de flecha cinta. O quê? Espada de flecha cinta. Na cinta. Uma porra. É, é uma aldeia. Mas o louco de Portugal e de vários lugares da Europa é que, cara, convive o tradicional com o mais moderno possível. Ah, o Chiado é isso. Não, é Torres Vedras. Era uma cidade quase medieval. Medieval. Aquela, aquelas ruazinhas que passam o carro e não sei o que e tal. E, puta, a tecnologia, o restaurante bom e não sei o que. Meu apartamento lá de Portugal era o seguinte, era o apartamento... São tudo prédios originais. Não, são originais. Eles restauraram. Restauraram. A fachada tem que ser a mesma. Tá. Por dentro, alta tecnologia. É mesmo? Tudo. A fachada e não tem estacionamento, né? Não, não. A minha tinha. Tinha? Porque eles conseguiram pela câmera. Câmera quer dizer a prefeitura, né? Pra dentro da câmera. Porque, por quem não sabe, lá, você anda na rua, puta carrão, tudo na rua. Tudo na rua. Tudo na rua. Pra guardar, cara. Mas também não tem assalto lá, não. É, que a gente pode deixar aberto lá. E o estacionamento subterrâneo. 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 E aí, o seguinte, a minha garagem era de elevador. Só podia entrar um carro por vez. Você descia... Aquele elevador tipo de garagem que tem em alguns lugares. Exatamente. Você desce e tal. Aí, quando você chegava lá embaixo, tinha vários... Sei. Parecia um motel, né? Aquele negócio que você bota o carro dentro, né? Sei. Então, a tua... O teu box, né? Caralho. Então, era isso. Pode pedir autorização pra prefeitura. Não tinha elevador ou aqueles prédios antigos que... Não, elevador. Meu já tinha elevador. Mas era cinco andares só. Tá. Mas então, a parte da frente é toda restaurada. Por dentro, toda a tecnologia. Porta blindada. Sério? E outra. Você sabe que você, quando aluga um apartamento em Portugal, o proprietário tem que deixar ele completo pra você. Tem que ter geladeira, máquina de lavar e máquina de secar. Você entrou, tá... Tem que estar. Não, não móveis. Eu digo, tem que ter geladeira, máquina de lavar e máquina de secar. Por quê? Tem que ter. Faz parte do... Em apartamento, normalmente, a máquina de lavar e de secar, ela é junta dentro da cozinha. É uma continuidade. É verdade, é verdade. Meus pais moraram lá, é assim mesmo. É continuidade. É. Normalmente, os apartamentos... Eles lá chamam... A gente fala 3, 4, 5, 4. A gente fala T1, T2, T3. Ah, é? É, T1. T1, T2, T3. Eu tinha um T2, mas que era com mezanino. Você foi lá casado? Quando você estava lá, você estava casado ou estava soltado? Estava casado. Estava casado. Aí, a minha ex-mulher faleceu. Quando eu fui pra Itália, ela já morava na Itália. Ela faleceu em Milão. Mas você foi pra Itália pra quê? Pra... Trabalhar também. Trabalhar também? Eu também, trabalhar também. Que doideira, viu? Caramba! Tenho dois anos em Roma. Puta, que experiência... Deve ter sido uma experiência demais. Muito legal. Aprendeu alguma coisa de italiano? Muito ótimo. É? Aprendeu, né, meu? Manda um italiano aí. Fala aí, Paquito. Fala aí, Paquito. Ou falar é pra você? Não! É falar! É só assim, né? É só aqui. Parola. Parola. Não. Parola. Parole é plural. Parole é plural. Parola. Parola é singular. Uma palavra. Palavra. Como você quer dizer palavra? Palavra é parola. Tá. Parole, parole, parole é plural. É plural. Tá. Lembra dessa música? Parole, parole, parole. É palavras, palavras, palavras. Tá. Um exemplo. Adesso. O que é Adesso? Devagar, não? Não. O que é Adesso? Não sei. Agora. É? Adesso. Como se fala? Lui. Lui é você. Lui. Vamos lá. Vilela. Adesso. E o request é belíssimo. Agora eu tô no... Bravo. 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 E os caras fazem assim mesmo. É muito... É muito a mão. É bravo. Adesso, Adesso, eu... Eu, João. Giovanni. Eu, Giovanni, que eu vou para ele. Mama. Mama. É muito legal. Eu tenho que aprender a falar italiano. É muito legal, né? Quanto é poder que este é... Inteligente. É fenômeno. Olha, dá a impressão que é fácil falar inteligente. É fenômeno. É fenômeno. É bravo. É questo. Minha mulher queria colocar o meu filho de 5 anos numa escola... Tem que pôr... Não, não. Não, mas ele tinha um ano e meio se ela queria colocar numa escola bilingue. Ele não sabia falar nada. Só ia falar assim... Gugu Dadá. Mama, Gugu Dadá. Não, mas com 2 anos já pode mandar. Não, agora eu vou colocar. Tem que pôr, tem que pôr. Bilinho, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade... É, eu não tinha. Quando é moleque também, pô. Nem agora... Não. Nem a vó. Fica mais difícil depois, né? Fica difícil depois, né? Com a nossa idade é mais difícil fazer. Mais difícil, cara. Não, eu fui na raça. Tudo eu fui na raça, meu. É mesmo? Era obrigado a aprender, né? Eu fui de autodidato em tudo. Que doideira. E aí? O que mais o pessoal tá perguntando aí? Ó, o Marinho, ele pediu pra você falar sobre uma treta que teve com o Tim Maia. Ah, o Tim Maia? Nossa, sério? É o seguinte... O Tim Maia era uma figura. É assim, o Tim Maia era um cara muito querido. Então, na época do Cacete Planeta, o pessoal do Cacete fez uma imitação do Tim Maia. O Tim Maia brincou com o Tim Maia. O Hélio Dela Penha contou esse dia. Conta essa história? Foi no Faustão. Foi no Faustão. Sobe disso? Sobe. O Tim Maia telefonou, porque o Tim Maia... Deixa eu ver se eu lembro. O Tim Maia marcou e faltou. Isso. Aí, na semana seguinte, levaram... Porque eles tinham um show que o... Quem fazia o Tim Maia? Era o Bussunda. Bussunda. E aí, imitaram ele durante o... E o Tim Maia ficou puto, puto. Aí, é o seguinte... Aí, saiu uma matéria desse bochicho todo. Isso é uma matéria. E tal. Aí, vieram entrevistar os humoristas. Eu era humorista e tal. Aí, entrevistou o que eu achava da brincadeira do Tim Maia... Do Cacete Planeta. Pô, achei legal, pô. Pô, o Tim Maia não tem que se invocar com o negócio. Logo, o Tim Maia, que é um cara cabeça feita, cabeça boa. Não tem nada a ver, pô. A rapaziada fez com... É uma homenagem, pô. Pô, Tim Maia, seja feliz, pô. Aí, eu brinquei... Eu não lembrei muito bem. Foi no Jornal do Brasil. Tá. Aí, eu disse o seguinte... Ah, era um texto, não era... Não, não. Entrevista é escrita. Tá. Aí, a repórter perguntou. Eu pego e falo, pô, o Tim Maia, pô, da próxima vez, pra você não passar por isso, vai no show, pô. Aí, então, pô, foi uma coisa assim... Porque tudo começou porque ele não foi. Bom, aí, ele pegou o telefone, ele tinha o telefone da minha casa. Aí, pegou o telefone e falou, pô, show clap. Sim, aquele jeito do Tim Maia, pô. Vou te matar, filha da pôrra. O quê? Falei, pô, Tim Maia, para com ele. Para, Tim Maia. Porra, vou te matar, brother. Vou te matar, pôrra. Eu sei o quê. Uau! Uau! Tô lendo meu ponta. Vou te matar, pôrra. De hoje, você não passa. Vou te matar, pôrra. Doidão, tá doidão. Sim. Eu cheguei, liguei, passou batido. Eu morava na barra, num condomínio. Vai ser levou na brincadeira. Acabou. Claro. Andei, pô, Tim Maia, pô. Tá doida. Isso era 11 da manhã. Foi, pô. Aí, na boa, tava num condomínio de casa e tal. Dá umas duas horas, assim. Toca o interfone. Era um condomínio de casas e de apartamento. Toca o telefone, telefone. Ô, senhor João, tô com um problema aqui embaixo. O senhor Tim Maia tá aqui. Ah, não, não, não. Não, cara. O senhor Tim Maia tá aqui e tal. Quer falar com o senhor e tal. Mas ele tá meio alterado. Falei, pôrra. Aí comecei a me preocupar. Claro, né? Porra, ele tá falando sério. Não, porque ele vai, diz que vai quebrar, não sei o que. Vai acontecer, não sei o que. Pô, peraí. Nessa altura, pra minha sorte, eu sei que quem morava debaixo, eu morava no quarto andar. Quem morava no terceiro andar era o Paulo Silvino. Sim. Aí o Paulo Silvino, pô, conhecei o Tim Maia 500 anos. Pô, Tim tá fazendo o que aqui, Tim? Caramba, tal, não sei o que. Ah, era um domingo isso. Aí ele falou assim, porra, vim matar o João Cleber. Aí o Paulo Silvino falou, porra, Tim, para com isso, pô, vamos lá, não, pô, vamos lá em casa. Não, eu vou subir, vou pegar esse carro, tô esperando, pô, para com isso. Pô, vamos pra casa. Aí chegou, o Silvino levou ele pra casa dele. Vamos tomar cerveja lá, tá bom, pô. Tomou cerveja, tomou isso, escambal, pá, e nada. E eu falei, pô, eu não sabia dessa história com o... Eu não sabia dessa história. Não, mas eu tinha telefonado. Mas eu não sabia que o Paulo Silvino tinha encontrado com ele e tinha levado. Pra você, era o quê? Ele tinha ido embora. Não, ele tinha ido embora, eu tava arrumando confusão lá. Tá, eu falei, porra, eu nem queria ligar pra interção, pra recepção, lá, pra portaria, nem, eu fiquei na minha, me cagando lá. Aí eu falei, pô, Tim Maia é doido, vou fazer lá ver, né? Porque o cara falou que vinha e veio. Exato. Mas se ele tá armado ou não, não sei, pô. Não vai pagar pra ver, né? Não vai pagar pra ver. Aí, não sei o quê, passou, passou um tempo, toca o interfone. Passou um tempo, mais de uma hora, toca o interfone. É o Paulo Silvino. João, porra, o que foi? Porra, meu, o que te arrumou com o Tião? Eu falei, porra, meu, pelo amor de Deus. Na minha cabeça, ele tá lá querendo quebrar tudo lá embaixo. O caralho, o Lido. Já pensei o pior. De repente, eu falei, não, pô, Tim tá aqui em casa. Porra, Silvino. Eu comecei a imaginar, ele tá aqui debaixo. Porra, ele sobe a escada. Exato. Não, tá de boa. Fazendo a bota, não tomando uí. Desce aqui embaixo. Não, que desce o cacete, pô. Não desce aqui, pô. Tô te falando, pô. O Paulo era um cara bem sério, né? O Paulo Silvino era engraçado que usou. Mas ele era sério pra caramba. Porra, pode descer, meu. Desci, chegou. Bom, resumindo. Isso era umas duas da tarde. Ficamos até uma da manhã. Eu que não bebo, não sou de bebê. Bebendo. Bebendo. Bebendo pra cacete. Rindo. Não bebo mesmo. É mesmo? Bebendo assim o vinho socialmente, legal. Então, eu não sou de bebê. E bebi e tal. Porra. Trocando ideia. Virou um dos melhores amigos do mundo. Cara, que história maravilhosa. Me convidava pro show dele. Brincava comigo. Fazia o cacete. Foi assim. Caralho, cara. E essa foi a treta da Tim Maia. As figuras, né, cara? Conviveu com o Chacrinha, Tim Maia. Tim Maia era muito. Foi muito legal. Outra pessoa que também, que eu tive assim, uma aproximação muito legal, desse de apresentador que eu tinha uma admiração enorme, era o Flávio Cavalcante. O Flávio. O Flávio gostava muito de mim. O Flávio tava... Eu lembro do... Mas qual canal que é? No SBT? É. Ele faleceu praticamente no ar, no SBT. É mesmo? É. Não era ele que jogava o disco no lixo? Isso, mas isso ele tava na turma. Olha que coisa. Os concorrentes do horário, era Chacrinha na Globo e ele na Tupi. Olha só. E você conheceu ele onde? Eu conheci ele muitos anos depois, lógico. Isso eu já tava... Já tinha um certo nome, artista. E ele tava fazendo o que na época? Ele tava no SBT. Ah, tá. Eu vim a São Paulo, me encontrava com ele. Falei... Isso foi o quê? Ele faleceu acho que em 87, não foi? 86, 87. Dá uma olhada aí. 85, 86. Flávio Cavalcante. Faleceu 85, 86. Eu tava... Caramba. É, eu tava fazendo show e tal. E... Foi 85, 86. Mas vocês nunca trabalharam juntos, né? Não. Não, eu fiz uma vez o júri do programa dele. Eu fiz uma vez o júri do programa dele. Fiz. Foi... Foi 86. 86. 86 também? A cabeça tá boa. É. A cabeça tá boa. Então, eu tive assim... Por exemplo, eu tive um privilégio de participar de mesas de reuniões de criação de texto com o Max Nunes, Wilton Max. É... O Haroldo Barbosa eu não tive o privilégio de conhecer, mas... Quando eu comecei a entrar nesse mundo já de roteirista, já sendo aceito pela galera, né? Pelo pessoal que tinha um patamar legal de humor, como roteirista, foi quando o Max já tava doente, foi falecer e tal. Porque o Haroldo Barbosa... O Haroldo Barbosa era um gênio. Ele era compositor, roteirista. Pra você ter uma ideia, antigamente, você vê hoje o cara faz programas assim de humor. Por isso que eu acho que fazer programa de humor... Você vê a televisão, não tem programa de humor, né, meu? É, acabou, cara. A praça é nossa. Só. Não tem programa de humor. Não tem mais. Se tiver aberta, pensa. Não tem problema. Agora começou um até... Acho que na Bandeirantes. Ah, sim. Pessoal maravilhoso. Café com bobagem, com Moacir Franco. Exato, exato. Moacir Franco, pô. Eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com o Moacir. Onde? Na Bandeirantes, quando ele fazia aquele negócio das caveirinhas. Tinha umas caveirinhas, uns bonequinhos, um fantoche. Eu que dublava os bonequinhos dele. Cara, não é isso. Como chamava? A Moacir Franco Show. É? É. O Moacir Franco lançou... Tinha um programa na Globo, que era ele e a Pepita Rodrigues. Tá. Eles lançaram um programa que era de lançar novos talentos. E nesses novos talentos, quem foi lançado nesse programa foi a irmã da Lucélia Santos e a Miriam Rios. É mesmo? É. Caramba. E eu fui me inscrever nesse programa, mas eu era muito novo. Não permitiram. Não deixaram? Não deixaram. Que doido. Fui lá na rua, na Globo aqui de São Paulo. Aliás, o programa era feito em São Paulo, inclusive. É na... Major Teodoro. Não é Major Teodoro, né? É Major Teodoro. Ali em São Paulo. De parte do viaduto do Minhocão ali. Sei, sei, sei. Então, aqui em São Paulo. Então, foi... Quer dizer, o que eu te falei, Virela? Eu tive o privilégio... Show de Rádio, Jovem Pan, Osmar Santos. Cara, tô vendo, você tá... Cara, você esbarrou em várias pessoas que foram muito importantes em várias áreas. E até hoje eu esbarro, né? Até hoje, lógico. E essa geração que tá chegando também, é legal estar com ela. Total. O Danilo, que é um querido meu. Eu tenho uma aproximação muito grande com eles. O próprio Adnet, quando ele lançou o programa dele lá, que ele fez uma sátira de programas, ele fez uma sátira dos meus programas de segredo. Fora do ar? Fora do ar. Fora do ar, né? Fora do ar. E ele pegou, fez uma sátira me imitando, fazendo o negócio do segredo, fazendo o suspense, o para-para-para. Bom, então... E se ele do para-para-para, você foi aumentando ele ou surgiu... Não, ele surgiu. Ele surgiu pra eu poder fazer merchandising. Ah, é? Porque eu tinha que fazer suspense. Você imagina, você tem um programa de uma hora e quarenta. Putz, tem que... De arte? Dez, doze, doze, merchandising. Nossa! Arte. Como é que eu posso ter o programa de arte, manter a audiência, né? Porque você entra a merchandising e cai a audiência. Isso, qualquer canal. Acho que só o único que não cai é a Globo. É. Não sei porquê, mas tem alguma coisa estranha ali. Mas que é, verdade, é. O pessoal muda de canal. E tanto que a gente estuda o horário de break e tudo. É. A gente estuda o horário. Pô, o pessoal pensa que quer chegar lá e fazer o programa. Não, eu já fiquei no Switch com o diretor. O cara tá com todos os canais aqui. O que a Globo tá colocando? Aí entra o nosso mais forte agora. Se for pro comercial, aproveita. E quando você grava o programa, como é o programa, você não grava. Você grava e tem que adivinhar qual é o que os caras vai fazer aqui ou não. Aí ferrou, né? É, mas você já tem que estudar os breaks do cara. Entendi. Tem duas emissuras que não mudam o break. É, a Globo. A Globo e o SBT. SBT também? Não mudam o break. Entendi. Não, perdão. Desculpa. A Record. A SBT, ela muda a break. Também muda. Não lembra, eles atrasavam até o... A Globo, você pode... O Gugu? É. A Globo, você pode... Ela vai dar naquela hora, naquela hora, naquela hora. A única vez que eu posso estar equivocado e, desculpa, não quero ser aqui uma pessoa que está defendendo em causa própria. Mas, eu acho que o único dia da semana, pelo menos era, e a gente via isso, que a Globo mexia no horário de começar, terminar e mudar break, era quando o teste estava no ar na segunda-feira. É mesmo? Porque era o tela quente. Entendi. Tinha o tela quente. Acabava a novela, tela quente. Aí, meu programa vinha depois de Super Pop, às 11h15. O meu programa, eu pegava o programa, na terceiro lugar, segundo lugar, né? Terceiro... Às vezes, terceiro lugar. Quatro, mas não importa. Pegava lá. Então, o que acontecia? Eles sabiam que, acabando o tela quente, dava três, quatro, cinco minutos, eu pegava o Jornal da Globo. Tá. Pegava o Jornal da Globo, o Vilela, era batata. O pessoal mudava para a RTV. Mas, num ato. É? Num ato. Mas, era pum. Você via a linha acontecendo. Eu via, era ao vivo, eu via na hora. Vinha assim. Eu estava no palco e tinha um monitor na minha frente, para você ter uma ideia. E a minha produção me levantava. Ela botava duas plaquinhas. Eu esqueci as outras emissoras. Tá. Eu só ficava pensando na Globo. Ela falou assim. Eu tinha uma placa assim. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Tá. Quando eu levantava primeiro, era a Globo. Entendi. Segundo, eu sabia que era eu. Quando ele só ficava o primeiro, era eu que tinha passado. Entendi. Então, soltou eu. Então, era quando começava o Jornal. Dava três, quatro minutinhos. Eu já pulava. Aí, o que eles faziam? Começavam a esticar o filme mais para tarde? Começavam a esticar o filme e tal. Aí, ok. Sobrou para quem? Para o Jô. O Jô entrava mais tarde. Aí, a metade do jornal, metade do jornal, eu já começava a ganhar. Se eu já não ganhava os primeiros minutos, eu ganhava na metade para frente. Quando vinha o Jô, eu já estava disparado. Entendi. Pô, eu dava naquela época dez pontos, a meia-noite e quinze. Nossa, cara, isso é muita coisa. É muita coisa. Eu dava pico de dezoito pontos, dava pico de doze pontos, quatorze pontos, média de dez. Mas negociou um salário legal lá, na época? Na época, sim. Sim, né? Foi tudo. Mas a RTV, ela é uma emissora muito querida. Eu sou suspeito para falar, porque inaugurei a RTV. Saí da RTV, fui para Portugal, para a Europa em geral. Eu trabalhei em outros lugares lá também. Aí, quando eu voltei, voltei para a RTV. Exato. Então, aí as pessoas perguntam sempre para mim, João, pô, por que você só faz esse tipo de formato se você tem uma bagagem para fazer outros programas? Falei, porque até agora, ainda não teve a oportunidade de eu fazê-lo, por incrível que pareça. Ainda não tive. Não chegaram para mim e falaram, João, faz esse programa. Como fizeram lá na Globo, tipo, inventa alguma coisa para nós. Inventa uma coisa e faz. Talvez seja agora a hora, né? Tudo é possível. Quer dizer, ainda não tive, assim, por exemplo, se você, porque veja só, uma pessoa que tem a, volta a dizer, não estou defendendo de causa a prova, uma pessoa que tem a experiência que eu tenho, uma pessoa que conviveu com tudo que eu convivi, que, pô, saiu de ser roteirista, saiu de fazer humor, saiu de humor, foi para apresentar programas, apresentar programas e inaugurar uma emissora. Não, não, veja. Foi para a Europa, fez um programa diferente. Ô, João, vê quanto a televisão foi mudando e você continua nessa linha aqui. Você vê, eu estou há três meses na internet. Três meses, três meses. Eu tinha o Instagram só, mas não usava. Paradão. Parado, mas parado, parado. Publicar com a coisa de família. Sim. Almoço, almoço, família e tal. E TikTok nem sabia o que era, para ter o governo. Fiquei sabendo depois. Então, você vê, hoje eu tenho, hoje eu tenho, no Instagram, você vê como é que é. É um público, né, diferente do que você fala na televisão. Não é. Mas vamos lá, vamos botar aqui. Então, eu tenho, com três, eu tenho aqui, vídeos, vamos botar um rios aqui, um vídeo. Vamos botar, tenho vídeos aqui de, deixa eu ver, é que tá, eu tô sem faia aqui. Mas bom, tem vídeos aqui que tem 20 milhões de acesso. Caralho. Mas a ideia é colocar coisa da TV, do seu arquivo também? Meu, 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 de tudo arquivo, tá? Não, não só. Meus também. Não, também. Quer ver? É que tô sem sinal aqui, tô sem Wi-Fi. Se quiser conectar, conecta aí. Então, vamos lá. Então, vamos tentar conectar. Vamos lá. Duvido que o Paquito te passe a senha aí. Não, ele digita para mim. Não, não, pode falar a senha. Posso falar a senha? É inteligente limitado. Vamos lá. Qual é a senha? Fala aí. Fogado você. Toma. Sério mesmo? É sério. Muito bom. E você, por extensa, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Ah, então vamos lá. Agora deu para a gente puxar aqui. Então, você vê. No Instagram, vamos lá. Então, você vê que o público, ele vai se... Eu fui me moldando aos públicos. Entendi. Hoje eu tenho... Eu estava um dia no supermercado, que é o seguinte. Eu estava passando no caixa. Aí tinha uma criancinha, de ter uns 3, 4 anos. Aí o pai falou, quem é? Ele falou, vamos rir, vamos rir, vamos rir. Para, 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 para. Falei, porra, está de ser. Caramba, cara. 4 anos. Porra, ele falou, porra, me casa, João. Se eu não ponho, não me preocupa. Olha só. Ele não... É o segredo. Um dia eu recebo uma mensagem. O seguinte, no Instagram, no direct. A mulher falou assim, João, eu preciso de um favor do teu, totó. Eu tenho uma menina de 5 anos e tenho um filho de 3 anos. E um dia o meu filho chegou para mim, ela escrevendo isso, chegou para mim e disse assim, mamãe, eu quero ir no programa do João Cléu revelar um segredo. Mas o que você quer revelar, filho? Eu quero revelar um segredo para o meu irmão. Mas o que você quer revelar um segredo para o seu irmão? Eu quero revelar um segredo para o meu irmão porque eu sei aonde está o brinquedo que o papai escondeu dele. Olha que legal, cara. Isso não tem preço. Olha, uma geração. Então, você veja, você chegar e falar assim, pô, com todo o respeito que merece todos os comunicadores, os apresentadores que estão na televisão hoje, todos que eu sou amigo, queridos, são maravilhosos. Maravilhosos. Todos, 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 todos. Mas, eu sempre digo o seguinte, meu amigo, fazer programa, eu fiz programa na Globo. Eu trabalhei na Globo, no auge que a Globo dava 50, 70 de audiência e tinha que ser fera. Eu, com 27 anos, 28 anos de idade, apresentei o programa do Chacrinha, do lado do Chacrinha. Eu estou dizendo, eu estou falando, não estou falando de mim, estou falando do João Cléber artista. Sim, sim. O João Ferreira, João Cléber Ferreira, está falando do João Cléber artista, tá? Seguinte, porra, um cara que aos 27, 28 anos apresentou um programa de entretenimento do Chacrinha, que era um gênero da comunicação. Fez uma retrospectiva no final do ano. Fez de humor, na Globo. Lança uma rede de televisão, que é a RedeTV. O seu programa chega em primeiro lugar, uma emissora que tinha 4 anos, chega em primeiro lugar na frente da Globo. Aí os capôs, vou para a Europa, fico líder de audiência na Europa. Mesma coisa. Volto, a volta minha na RedeTV, ganhei na Globo no dia de Carnaval, numa sexta-feira de Carnaval. De novo. Fiz um programa, então é o seguinte, aí eu lanço um programa nas manhãs, de segredo. Programa da manhã. Porra, no programa da manhã tem o quê? Quando chegaram para mim, falaram, João Cléber, por que você criou o programa de segredo? Eu falei, meu querido, é o seguinte, eu estou numa emissora jovem, né? Então, o programa da manhã tem. Hoje em dia, porra, o programa da dona de casa, bomba, já tem há quantos anos esse programa está lá no ar? Ana Maria Abra, porra, então nem se conta, Globo, pá! Aí está no SBT, o Chaves, o desenho, porra, bomba, cultura, desenho lá em cima. Meu, tudo programa de validade de mulher e tal, eu falei, porra, eu vou criar o contra-programação, vou fazer o programa de segredo. Eu sou o entretenimento, eu faço o humor, eu faço o entretenimento, eu sou um reverente. Então, eu vou criar o programa com o povo. O povo, quem vai vir aqui na TV, vai contar o seu segredo. Agora, o cara, pô, aquele é combinado, não quero saber se combina entre eles. Cara, é entretenimento. É entretenimento. Você se divertiu, foi legal passar. Eu também penso assim, cara. Aí o cara falou, pô, João, qual o segredo mais maluco que você já viu lá? Pô, a mulher que queria comer batom pra ficar bonita por dentro. Porra, 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 é genial. Meu, se eu moro nos Estados Unidos, eu tinha ganhado. Eu era o Jerry Sprink, americano, porra. O Jerry Sprink, porra. É. Pô, eu teria ganhado um Oscar de entretenimento, porra. Exato, cara. Um Emmy eu já tinha ganhado. Com certeza. Um Emmy eu já tinha ganhado. Porra, o cara que consegue... A pessoa não dá valor pra essas coisas, rapaz. A pessoa confunde popular com, sei lá, com mal feito. Não, não, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Outra coisa. A plateia, eu interajo com a plateia. Eu faço... Eu crio a merchandagem. Tenho meus clientes. Eu crio a merchandagem da televisão. A televisão comigo é parceira. A RTV comigo. Eu sou suspeito pra falar da RTV, porque eu gosto da RTV. Me orgulho da RTV. Os donos são meus amigos. Os profissionais que trabalham lá são profissionais. Todos os profissionais que trabalham. O pessoal de operacional da RTV são maravilhosos. São dedicados. O pessoal da portaria, dedicado. As meninas da limpeza, dedicado. Todos os profissionais. O pessoal da maquiagem, então... Porque eu sou um cara que eu pouco faço maquiagem. Eu uso um prime, eu uso um negócio. Eu não gosto de maquiagem, não sei. Eu me invoco. E os meninos são tão queridos comigo. Aí ele fala, João Antônio, deixa eu botar pelo menos o protetor solar. E os campos... Então, põe o protetor solar. Então, eu tenho um carinho pelo pessoal. Contra a regra. Eu me dou bem com todo mundo lá dentro. Eu luto pela TV. Eu luto pela TV. Os diretores dos programas. Os produtores dos programas. Eu luto pela TV. Eu quero que ela cresça muito. É isso que eu quero. Eu quero sucesso. Porque é o seguinte. Eu penso com a cabeça do que eu fui para a Europa. O que eu te falei da Europa. Eu penso com a cabeça do europeu em termos de produção. Eu vou te contar, né? Eu acho que é muito legal, muito particular. Que eu acho que os profissionais de televisão tinham que saber todo dia disso quando sair de casa. Eu estreei o Fiel em Fiel na TV e em Portugal em abril. Até para esse dia da mentira, né? Foi dia 1º de abril. Lá, estreei lá. Aconteceu o seguinte. Chegou em dezembro. O produtor executivo, esse que eu te falei que agora está na Warner, lá, o Pedro Cardoso, que é um grande amigo. É que é de madrugada. Você não ligava para o Pedro Cardoso agora. O Pedro é maravilhoso. O Pedro Cardoso falou assim. João, tu vai viajar para algum lugar? Vai para o Brasil no Natal? Porque lá é um puta frio, né? A Europa é o contrário daqui, é verão. Eu falei, pô, eu vou passar o verão lá e tal. Porque lá é verão. Nós temos aqui, já gravamos o programa. Vamos ficar num mês aí de folga e tal. Voltamos a gravar em janeiro, né? É, pois é, pá. Mas então é o seguinte. Porque lá o que é? Para nós é férias, para eles é trabalho para cá, não. Só para no Natal. Ah, tá. Depois já volta logo. Já volta logo. E diferente, porque aqui a gente... Lá é no meio do ano que eles cantam. Lá é no meio do ano que eles cantam. Agosto, setembro, para tudo. Entendi. Então, é o seguinte. Lá é o verão deles. Ele falou assim, a produção lá do teu programa, querem fazer um jantar. Falei, ah, pô, muito obrigado, querido. Legal, bacana. Meu, os caras não foram um jantarzinho. Pegaram um puta de um restaurante. Vim à vontade. Tudo que você pode imaginar e tal. E presente para mim, então eu falei, eu, porra, falei, cara, o que acha isso? Tinha aquela porra. Aí eu virei, Pedro. Eu falei, Pedro. Não, só um minutinho. João, não te estranhe isso. Espere para o final, que a Maria João vai fazer um discurso para ti. Percebe-se como é que ela está. Percebe-se. 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 Eu queria dizer, tal, resumindo, que obrigado. Obrigado por tu existir. Obrigado por ser esse profissional que tu és. Porque cada vez que tu assinas uma renovação de contrato, que é por obra, é por temporada. Por temporada. E é um ano. É um ano. Então, 55 programas dá um ano. É uma temporada. É uma temporada. 55 programas. E eu sei que já renovaste por mais 55 exibições. É mais um ano. É mais um ano de trabalho que nós temos. Porra. E isso aqui que nós estamos a fazer para ti é uma forma de retribuir que toda a nossa família tem emprego, tem o que comer. Você vê uma decisão sua, influencia todo mundo. Porque é o seguinte, eu falei, eu não estou entendendo. Quando acabou, eu falei, pô, eles estão bêbados já. Bebados, bebês. Não estou entendendo porra nenhuma. Eu quero essa alegria. Porque é o seguinte, João. Porque eu sei... Aí eu sou... Eles desmontam toda a equipe se acaba o programa? Tudo, tudo acaba. Nossa. Aí eles vão ter que ir procurar obras. É. Aí, lógico. Ele fica no mercado, é. Fica no mercado. Exatamente. Exatamente. Fica no mercado. E aí procurando. Qual programa novo que está colando? Aí eles vão se oferecendo, tal. Pegar um... Entendi. Aí sai, pô, o Vila é bom. É. Ele é bom. Te indica. Então, vamos pegar... Então, foi como foi formado. Só que... Só tem praticamente, naquela época lá, só tinha dois programas que era, com certeza, estava para mim renovado quem trabalhasse nessa produção. Era o Big Brother e o Fiel e o Fiel. Então, agora aqui, o pessoal trabalha numa emissora que ele é funcionário. É, não tem isso. É. Não tem isso. Então, tem o dinheiro. Lógico. O pessoal vai ser cobrado. Porque eu não tenho caso, eu cobro. Então, veja. É outro formato. Então, eu posso dizer que, no meu caso, estou falando da RTV, o pessoal trabalha muito. Entendi. A minha equipe trabalha muito. Eu vejo as outras produções também trabalhando. A minha equipe trabalha muito. Não é que estou defendendo em causa própria, não. Já, já. Foi roteirista do programa do Brothers, que era do... Ah, eu estava na Europa nessa época, né? Do, do, do... Do Super Bowl dele, né? É, eu estava na... Nessa época, eu estava fora. O Ricardo dirigia. Isso foi em 2000 e quando? 2009, 2008, por aí. Por aí, por aí. É, eu estava fora. Só voltei em 2003. Ricardo dirigia. Ricardo dirigia. Primeiro diretor do Pânico. Isso. Depois foi... Agora está no Perrenho lá. É, exato. O Ricardinho, gente boa. Gente boa, gente boa. Então... Comi muito lá naquele... O restaurante lá da RTV. O VIP, o VIP, o VIP. Eu não, né? VIP era vocês. Eu era do outro lá. Não. Porque tinha um restaurante melhor e o outro lá. E aí, eu sei... Então, a estrutura é legal. É, muito legal. Então, eu sou suspeito. Eu falei, então, é o seguinte. Então, o que eu estava dizendo sobre o fator de eu ter que fazer ou não fazer. Então, quando eu criei... As pessoas têm que entender. O pessoal do mercado e as pessoas... Você tem que trazer para o segmento... Me pedir o seguinte. João, o que você pode dar na RTV nessa hora que possa dar audiência? Falei, é isso. Porra, e deu. Exato. E não era o... E deu. E não era o mais fácil. Não era repetir uma fórmula que estava no outro canal. Eu não vou fazer cozinha. É. Até porque eu não sei. Exato. Não é a minha parada. Eu não sei nem me fitar um ovo. Vou pôr direito. E eu não vou bater papo. Porque eu não sei. Eu não vou sentar, falar de tal. Entrevista médico e tal. Pô, eu faço entretenimento. Eu gosto de plateia. Gosto de toque. Suspense. Suspense e tal. E outro. Eu não tenho texto nenhum. O diretor do programa, o Rafael, chega pra mim por Nossa Senhora. Pela minha saúde. O Rafael chega pra mim e fala assim. João, o segredo é esse. A mulher vai revelar pro marido isso. Se vira. Ou o senhor vai revelar. Se vira. E cair duas horas. E são quatro casos. Três, quatro casos pro programa. Que legal. E vai tudo improviso. Eu vou. Viajo na maionese. Tem um negócio da caixa. Que legal, cara. Então o cara fala. Pô, então o cara que faz isso, faz qualquer coisa. Exato. Não, tem de televisão, faz. É. E o que eu te digo. Eu vou te falar. Fazer na Globo é fácil. Hoje é obrigação. É. É obrigação. Obrigação. Fazer em outro... É obrigação. Aí é o seguinte. Agora, eu te pergunto. Pega. Porque eu... E às vezes a gente pega a programação. É o seguinte. Uma vez o Rafael... Só pra me... O Rafael tá falando pra mim uma coisa interessante. É... Eu sou um Fusquinha. Meia-meia. Um Monza, vai. Não, não. Fusquinha, meia-meia. Por quê? Aquele 1.300. Sei. Escute. Que vai pra uma Fórmula 1 e na frente você tem McLaren, tem Ferrari, tem Williams, tem a... O carro lá do menino lá que ganhou lá. Tem a... Bom. Tá. Puta carro. Sai. Porra, aí eu vou na vó. Você tá atrás aqui. Eu tô lá, mas vou. Porra, eu não desisto essa porra, não. Quando eu vejo, o carro lá... Um quebrou. Um quebrou. Outro foi pro break. Outro foi não sei o que. E o Fusquinha lá, meu. Eu sou esse Fusquinha, meu. Que não quebra. Tá lá, cara. E outra coisa. Você fala assim. Qual é um cara que tá 44 anos no ar e me derrubo? Caralho, 44 anos no ar, velho. E outra coisa. E fazendo várias coisas diferentes de tudo que eu já tinha feito. Eu nunca vejo... Eu não vejo há 44 anos fazendo a mesma coisa. É. É o que eu te falei. A televisão tá mudando e você tá mudando junto. Uma coisa é assim. Você apresentou um programa de Calouro em 2000... Em 1977. É. E eu tô até hoje... Não. Eu fiz isso. Eu saí... Pô, você vê que coisa. Quando eu fazia o humor... Ele chamava humor intelectual. Era o Moçatria político. Porque a gente pode até citar o exemplo do Mesquita. O Otávio Mesquita. É. Ele mudou de... Ele tá sempre fazendo o mesmo tipo de programa, né? Em várias emissoras. Você não tá testando coisa nova, né, cara? Porque eu... Então, assim... É o desafio. Então, você fala... Me dá a história. Não imagino... Não imagino que você pensa na grana. Você tá pensando em desafio pessoal. Já passou dessa fase, né? Não. Eu penso... Eu penso hoje em desafio profissional. Exato. Então, é o seguinte... O desafio profissional... Eu sempre pensei... Eu nunca pensei no dinheiro por causa de uma coisa. Toda vez que eu pensei em ganhar dinheiro, eu perdi dinheiro. Toda vez que eu pensei... Não pensei em dinheiro, é quanto mais ganhei. É. Mas isso é óbvio que você tá focado... Se o dinheiro logo aqui vai te... Porque se você faz uma coisa legal... É. Você faz uma coisa... Vai te render... O que que é bom? O que que é bom? O que que é... O que que é ruim? O que que é... O que que é popular? O que que é da forma... Uma vez um cara chega... Não, porque nós temos que fazer programa família. Uma palestra que nós fomos... A televisão precisa de programa família. Aí eu virei pro cara... Posso falar, meu? O Bruno... Meu senhor, só não esqueça que puta também tem família. É claro! Porra! Todo mundo tem família. O que que é programa família? Exatamente, tem família. É, é. Então o que que é família? É subjetivo, meu amigo. É muito vago isso, cara. O que que é programa família? O que é programa... Então, quando você fala... Então é o seguinte... É eu... Total, total. Então você fala assim... Então o cara fala... Pô, João Cláudio... Às vezes o pessoal... Pô, João Cláudio... Você... 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 Você é um cara que já tem que fazer outro tipo de programa... Porque você tem uma experiência disso... Esse programa... Eu falei, meu... É o seguinte... Me peça, eu vou lá e faço. Agora... Aí... É interessante... Que eu vejo... Quando... O cara comentou um negócio pra mim... O cara falou assim... João... Como é que você consegue... É... Ficar duas horas... É... Falando um texto... Que... De improviso... Como a gente falou agora... Que não tem tempero, né? Não tem tempero, não tem nada... Tem roteiro... E você não conhece as pessoas... São pessoas do povo... Não é artista, né? Se fosse pessoal artista... Tal... Você... Puxa uma coisa lá... Claro... Uma coisa ali e tal... E você vai embora... Aí eu... Simplesmente... Sabe por quê? Porque eu levo... Pra casa das pessoas... Pra um entretenimento... Uma coisa que é... Muito simples... Muito simples... Eu vou... Naquilo que qualquer pessoa... Seja rico... Seja pobre... De dinheiro ou de espírito... Ela vai vivenciar... Entendi... Vai ver... É comum a todo mundo... Comum a todo mundo... Então eu falo assim... Por exemplo... Vilela... Vai revelar o segredo pra Maria... Então... A Mari, minha mulher... A Mari... Mari... Ô Vilela... Pô... Vilela... Tenho certeza que você quer fazer isso... Vilela... Você é um cara... Casado... Exato... Um cara legal... Um cara... Por exemplo... As pessoas podem olhar pra você... Vilela... Falar... Porra... Essa baba... Pode intimidar... É... Mas não... Você é um cara doce... A gente percebe que você é um cara doce... Agora eu não sei se o Vilela é um cara doce... Eu não sei se aquele cara é um cara doce... Você tá... Você tá jogando... É... Mas porque... Pô... Você pode ser doce como pode ser... Você viu o que eu falei... É... Todo mundo pensa que você é um cara cisudo... Mas não é... Você é um cara doce... Exato... Você é um cara... Por exemplo... A tua mulher... Mari, né? Mari... 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 Eu não sei se a Mari vai entender o que você fala... Mas... Se ela entender... Se ela entender... Eu tenho absoluta certeza... Que ela vai até de repente ficar um pouco magoada... Mas por ela te amar... Ela vai mudar de opinião... E você já sabe o meu segredo... Já sei o seu segredo... Mas ela não sabe... Você entendeu? Eu vou na... Eu vou no... Na... Vou levando... E sempre em assuntos que é cotidiano... Pô... Você tem filho... Vilela, você não tem filho? Tenho cinco anos... Quantos vão ser filho? Cinco... Cinco anos... É... Como é que você lida com essa criança? Converso muito com ele... Ficou respondendo as coisas e tal... E aí? E é legal você mesmo assim? Putz... É demais, cara... Melhor coisa do mundo... Nesse... Lógico... Mas... Um dia seu filho vai ter que idade? Não vai ter a sua idade? Sim... Daqui a pouco seu filho não pode ter 18 anos? Claro... E quando ele souber... Que você veio num programa de televisão... Revelar pra mãe dele o que você vai revelar... É normal? Como assim é normal? O que você vai dizer pra tua mulher? Não... O teu segredo? É... Então você não pensa no teu filho? Exato... Claro que eu penso... Se você... Então quer desistir? Não é melhor você desistir de revelar o segredo? É... Porque ele vai com 18 anos... Talvez ele não vai entender... É... Não, mas... Eu acho que eu vou... Eu vou... Aí a mulher vai dizer... Agora ele vai revelar sim! Agora ele vai revelar sim! Sim, entendeu? Cara! Aí você me dá um programa de variedade... Que chama um artista... Ou chama um game... Ou chama um quadro... Não sei o que... Não vou fazer, porra! É claro! Ah, de sacanagem, porra! O mais difícil é fazer... Agora pega um cara pra fazer isso aqui! Porra! Outra coisa... Você faz humor... Quando eu faço humor... Quem faz humor, meu parceiro? Faz qualquer coisa... Faz qualquer coisa... Também acho... Também acho... O difícil é você ser dramático e fazer humor... É... Eu vou... Eu vou explicar... Uma vez o Maurício Scherman... Que foi meu diretor... Também há muito tempo... O Scherman... Pegou pra mim e falou assim... João... Na Globo tinha aquele negócio... Das vinhetas de final de ano, né? Não lembro... E teve um ano... Que a... Faz supervisão do Scherman... O Bonho falou... Scherman, você que vai produzir esse ano... Então o Scherman... Que era um puta diretor de teatro... Um puta diretor de entretenimento... Falou o seguinte... Olha... Nós vamos fazer uma ideia... Que é o Scherman... Tente, invente e faça algo diferente... Então a Fátima Bernat... Sapateou... Lembra disso? Lembro... Cada um fazia uma coisa que eu tinha feito... Fazia uma coisa que não é... Não é o comum dele... É... O Chico Arnizio cantou um... Um tango... No meu caso... O Scherman falou... João... Você vai fazer Hamlet... Porque... Você vai querer fazer... Então até aqui no... É mesmo... Com caveirinha e tudo mais... Pode procurar no YouTube também... Tem... Para o foco de duvidar... Veja... Saiam daqui e vão lá ver... Baruto... João Kleber faz Hamlet na chamada de final de ano da Globo... Aí eu falei... Poxa... Mas está maluco? Não... Aí o Scherman... Luz... Aquela luz... Fechada... Com foco do... Sim... Olímpicidade em você assim e tal... Com olheira... Carcaveira... Seira não sereis a questão... Poxa... Porque o cara... Acostumava... Fazer drama... É foda... Fazer um... Claro... Daquela porra... Mas concordo... Então... Agora você pega... Outra coisa... Um cara... Que ficou 20 anos... Num palco... De teatro... Fazendo um monólogo... Indo e voltando... Fazendo um show de plateia... Com a direção de Chico Anísio... Que fez isso... Porra... Eu vou me intimidar... Pelo contrário... Eu prefiro fazer programa ao vivo... Tinha que gravar... E quando eu perguntei... Quando eu cheguei aqui... Eu falei... É ao vivo ou gravado... Lembra? Ao vivo... Porque eu adoro ao vivo... Porque... É cara... É vivo... Com a vivência que a gente tem... Com a experiência que a gente tem... A gente sabe o que vai falar... O cara... Às vezes a gente pode até... Dar uma rateada... Mas você sabe o que vai falar... Você no mínimo sabe o que vai falar... Não... E fica verdadeiro... É verdadeiro... É espontâneo... Porra... O que nós estamos falando aqui... É uma coisa verdadeira... Está acontecendo agora... Está acontecendo agora... A gente está aqui... O meu interesse é genuíno... A sua vontade de falar é genuína... E o pessoal está em casa... Falando... Cara... Para onde vai isso? Para onde vai? Porque se ele sabe que é gravado... A gente sabe que se você falar alguma coisa... Fala... Putz... Vilela... Corta aquilo... Aqui não... Aqui está acontecendo... Isso é muito louco... Então... O fator... Eu acho que o entretenimento na televisão... As pessoas têm que pensar o seguinte... Entretenimento... É para entreter... Exato... Notícia é para ser notícia... Eu não posso chegar... Na televisão e falar assim... Um prédio caiu... E a porra do prédio não caiu... Claro... Está pegando fogo no centro de São Paulo... Porra... Vai uma porrada de bombeiro... E não está... Isso não pode... Notícia é notícia... É verdade... É verdade... O entretenimento... Você pode... É como a gente diz em televisão... Hollywood... Pô... Se os caras... Agora teve casos... Você na TV... Seríssimos... Gravíssimos... Que ali é impossível você duvidar que era real... Eu falava... Que era falso... Que era falso... Que não era real... Que não era real... Entendi... É impossível achar que não era real... De tão... De tão... Eu falei... Pô... Mas... Aí quando... Essa menina... Estou falando sério... Esse negócio... Eu falei... O Rafael... Quando eles vinham com segredos... Eu deixava a produção... Ah, tá... Fazer um negócio dele lá... Trazer as pessoas... Falei... Eu só me digo uma coisa... Eu só não quero coisa que venha prejudicar... A nossa imagem... Pô... Isso não... Barbaridade... Bizarre... Isso aqui não... Não... Eu não quero nem saber... Me conta só o segredo... O segredo é esse... Quando me contaram o segredo... Dessa menina... Comia batom... Pra ficar por dentro... Bonita por dentro... Falei... Pô... Isso é uma puta sacanagem... Agora é o seguinte... É humor... Vamos pro humor... É... Vamos crachar... Agora eu falei... Não, João... Pior que ela tem essa doença mesmo... Ah, era verdade? Era verdade... Por isso é uma doença... Tem um nome isso... Chama... Não... Tem um nome que até... Parece um palavrão... Pica... Pica... É pica... Pica... Eu sei... Eu pesquisei isso por causa do meu livro... É pica... Pica... Mas não é só batom... É papel... Papel... Papel higiênico... Papel higiênico... Papel higiênico... A pessoa come essas coisas... Aí eu falei... João... É... É verdade, cara... Então, João... Você falou pica no programa... Não, não... No programa de mãe não dá... É, não dá... Aí eu falei... Ele falou assim pra mim... João... Por favor... É... É... É verdade... Eu falei... Cara... Ele falou... Então, João... Não tente levar pro humor no final... Porque isso é... Agora, se fosse... Agora, o cara que foi lá... Se fosse combinado... Você já ia escrachar... Fala que você vai... Não, não diga que é combinado... Sei... Se combinar, eu não entendi... Tudo bem... Eu... 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 Vileira... Vou ser sincero com você... Eu nem faço questão de saber... Eu... 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 Porque pra você é melhor... Eu não sou apresentador de televisão... Eu sou um comunicador... Um entertainer... Um entertainer... Então, é o seguinte... Me dê... Me dê... Me dê... Aqui na minha... Dê material, né? Me dê a vara que eu vou pescar... Agora, eu também falava o seguinte... Mas me dê bem... Porque... Ó... Eu falo assim... Quando vocês produzirem... Ou for fazer um programa... Produzir o programa... Eu tenho um segredo... Eu tenho isso... Eu tenho aquilo... Eu tenho um teste... Eu tenho outro... O que for... Façam bem... Porque é o seguinte... Se você me der... Um... Um filé... Mal passado... E se eu não gostar de filé... Mal passado... Eu vou ficar muito puto... Não vou comer... E se comer... Não vou mastigar legal... Tá... Legal... Então... Tá de boa... Se você me der um filé... Ao ponto... Como eu gosto... Legal... Bacana... E que eu sei... Que as pessoas iriam saborear... Eu dou o meu show... Entendi... Agora... Eu vou... Mesmo que você me dê... Eu fico... Você me dê um filé... Mal passado... E não tiver... Saboroso... Eu vou tentar... Passar para as pessoas... Que ele é saboroso... Mas vocês vão saber... Que eu estou puto por dentro... Entendi... Entendeu... Então... Vou me esforçar ao máximo... Mas... Poderia me esforçar muito mais... E facilita meu trabalho... Facilita meu trabalho... Que eu facilito de vocês... Entendi... Isso eu sempre falo... Porra, João... Cara... Isso eu sempre falo... Me dá na mão... É aquele negócio... Me joga... Você não vai conseguir fazer... Nenhum jogador... Nenhum cara... Nem o Pelé... Não joga sozinho... Não joga... Não... Se você der uma... Ele dá uma puta jogada... Vou falar do Pelé... Vou levar o negócio... Tá... Copa de 70... Tem um vídeo... Porque o bom... O bom da história... O bom da história... É que você pode reviver... Então você... A molecada que está começando a jogar futebol hoje... Ou que está na Copa do Mundo hoje... Que nem o Richardson... Ou Richardson... Ou Neymar... Qualquer tal... Essa molecada toda que está lá... Eles podem ver o vídeo do Pelé... Claro... É passado... Mas está bem presente... O vídeo mostra presente... Então é o seguinte... O gesto do meio do campo... A bola pesava pra cacete... Era de capotão... A chuteira pesava mais de um quilo... É... A grama não era o tapete que é hoje... Não... Aquela mais altinha... De altinha... O cara meteu a bola do meio do campo... De não sei quantos metros... Pum... O Pelé... Mata no peito... E toca no canto... Contra o Uruguai... Toca no canto... Olha o peso da bola... É... Não é a bola estudada... Não é... Bom... Resumindo... Goleiro não tinha luva... É... Então é o seguinte... Isso chama-se o quê? Categoria... Talento... É... Na boa... O Neymar mesmo... Eu vi uma jogada do Neymar... Com o Neymar... O cara cruzou a bola pra ele... Né... O... Não sei quem foi... Ele pegou... Matou de lado... Assim... Com uma facilidade... Porque ele sabe o que ele está fazendo... Ele sabe... Treinou... Treinou... Então... Então se você me dá a bola... Redonda... Eu no mínimo... Vai matar... Eu vou matar... E vou tocar... Se eu não tiver condição de fazer o gol... Eu vou tocar pra alguém fazer... Exato... Mas vou dar redonda... Se der a quadradaça... Não dá... Então se você me der bola quadrada... Não vai dar... Não tem acordo... Não tem gênio... Não tem nenhum sobrevivente... Não há... Exato... E outra... Eu digo que... Uma pessoa que faz um programa... Como nós... Apresentadores... Comunicadores... Como... O que eu acho talentosíssimo... Pô... O Mion... Um menino talentoso pra caramba... Demais... O Gugu era um puta talento... O Gugu era um puta talento... Você dava na mão do Gugu... O Gugu jogava... Pum... Pum... Tocava ali... O cara mostrava uma medalha... Dudu... Tá subindo... Ele pô... E vem... E continua... E fica... E era um... Era um... Sabe? Era um cara... Ó... Silvio Santos... Tá... É um gênio... Sempre foi... Não é hoje o gênio... Ele sempre foi um gênio... Sempre foi o cara... Silvio Santos sempre foi o cara... Mas... Eu me lembro... Quando ainda garoto... Que as pessoas tinham vergonha de dizer que assistiam Silvio Santos... Sério? Opa! Porque era... Era programa popular... Era programa do povo... Era programa da... 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 Era empregada... Pessoa assistiu escondida... Escondida... Mentira... Ah... Você assistiu... Olha... Por acaso... Eu dei uma passada... Verdade... Show de calor... Eu vi lá no... Porra, meu... Você assistiu... Não... Eu dei uma passada lá... Chacrinha mesmo... É mesmo... Próprio chacrinha... Então... Uma vez... Uma vez eu perguntei... Eu falei... Eu falei... Eu comentei um dia desse o seguinte... Não sou o dono da verdade... E não... E não me considero... Olha... Tem uma frase que eu guardo... Que não é minha... Depois eu vou dizer de quem é... Que é o seguinte... Quando todo mundo dizia... Que eu era... Que eu era... Um... Um imbecil... Eu não tive... Eu não tive a imbecilidade... De acreditar... E quando todo mundo hoje diz... Que eu sou um gênio... Eu tenho a genialidade... De não acreditar... É isso... Entendeu? Então... É... É... Quando as pessoas... Me chamavam... É... É... O que eu fazia... Quando eu fazia humor... Quando eu fazia humor... Era humor intelectual... Humor político... Do lado do Chico... Do lado do fulano... Pô, esse moleque é genial... Genial... Quando eu comecei a fazer programa popular... Pô, esse cara... Pô, não sei o que... Pô, programa popular... Pô, não sei o que... Você sentiu essa diferença... Hoje não... Na época... Na época, sim... Mas eu nunca me... Nunca... Ligou... Fazendo o meu... Fazendo o meu... Tá bom... E é o seguinte... Aí eu começo... Aí você começa... Você começa... As pessoas começaram a ver... Como é que esse cara... Esse tal de João Kleber aí... Faz isso aqui... Faz isso aqui... Faz isso aqui... Faz isso aqui... Porra, algum mérito... Esse cara tem... É... Alguma coisa... Esse cara tem de diferente... Porra, meu... Pera aí... Esse cara queria bordão... Esse cara queria isso... Esse cara faz isso... Esse cara pega um programa... Ele pega lá... Muda de emissora... Ele pega de traço... Vai a tanto... Passa o programa tal... Ele ganha da Globo... Ele ganha disso... Aí ele briga com as grandes... Aí ele vai para a Europa... Ganha também... Sem ninguém saber quem era esse cara... Do nada... Pô... Esse cara realmente é abençoado... Por Deus... Isso é mesmo... Graças a Deus... Sou mesmo... Agora... Porra... Alguma coisa... Esse camarada tem... Pô, de diferente... Alguma coisa... Tem... E até vou te dizer uma coisa... Eu, João... Eu, João... Pela minha... Por tudo que é sagrado... A minha mulher é a maior testemunha... Se eu puder ficar em casa... Todo dia... Eu fico... Não saio de casa... Eu não gosto... Eu sou um cara muito... Caseiro... Puta que... Sou assim também... Meu... Ó... Eu levanto... Sete e meia da manhã... Oito horas... Já não sou eu... Não... Eu sou levanto... Minha mulher não... Minha mulher não... Minha mulher não... Mas eu... Mesmo que não tenha nada pra fazer... Nada pra fazer... Mas às vezes... Oito e meia... Nove horas... No máximo... Estourando... Levando... Eu mesmo faço meu café... Não deixo ninguém em casa fazer... Eu mesmo faço... Meu café... O pessoal lá de casa... Não, o senhor João... Não, não, não... Eu faço... Eu quero fazer... Eu quero... Vejo as notícias... Entro... Tal... Me preparo... Toma o meu banho... Daí aquela coisa toda... Aquela convencional... De... De saúde... Né... É... E aí... Vou pra academia... Vou pra academia... Tal... Tranquilo... Volto... Essa parte também... Não, eu também... Mas eu gosto... Eu gosto... Eu fiquei parado dois anos... Mas depois voltei... Agora voltei com firmeza... A gente vai voltar... Aí... Vou... Faço o meu... Converso com o meu diretor do programa... Falo... Vou pra televisão... Fico... Volto pra cá... Quando eu tenho um compromisso... Jantar... Alguma coisa... Um evento... Falei... Puta... Mas eu não fui agora... Eu sempre fui assim... É mesmo? Sempre fui assim... Mesmo moleque... Também adolescente... É moleque... É o que eu falei... Aquele negócio que eu saí com o Fernando... Fala noite... Mas saí era no embalo... Saí do programa... Mas... Mas eu nunca fui assim... Um cara de... Baladeiro... Nunca fui... Não fui... Nunca fui... Então eu sou um cara mais tranquilo... Então... Às vezes as pessoas... Trabalha... Eu não sei de... Trabalhar com o que gosta... Exatamente... Então as pessoas me veem... E falam... Pô... Esse cara deve ser um puta louco... Aí que eu estou falando... Eu me transformo... Quando eu chego na televisão... Mas eu já começo a me transformar... Quando eu entro do portão da televisão... Para dentro... É uma coisa inacreditável... É mesmo? Eu me sinto tão à vontade... Estar... No meio de comunicação... Porque foi o meu único trabalho... Na vida... Desde 14 anos... Eu não tive outra profissão... Qual outra profissão que eu disse? Nenhuma? Boy... Então... Exatamente... E foi por algum outro motivo... É... Que é o mesmo... Para estar no meio... Exato... Então... O convívio... O aprendizado... Lógico... Às vezes os erros nossos... Os erros... Erros pessoais... Erros... Até emocionais... Lógico... Tudo é um aprendizado... A gente... A gente... A gente tem que apanhar... Para poder subir... A gente tem que cair... Dois, três degraus... Para poder subir... E até... Um... Um... Certozinho tempo... Para você poder chegar a um objetivo... Tal... Porra... Será que esse degrau... Está legal para mim? Será que eu já cheguei no degrau? Para mim nunca... Isso nunca está no meu dicionário... Esse degrau... Nunca é o meu último... O meu último degrau... É o dia que eu morrer... O último degrau... O dia que eu morrer... Vai estar trabalhando... Até o final... Só... Se não der... Ah... Claro... Claro... Óbvio... Mas o meu último degrau... É o dia que eu morrer... Entendeu? E eu sempre falo... Quando as pessoas... Ah... João... Quero te fazer uma homenagem disso... Eu vou fazer uma... Eu não vou... Não vou... Não é a hora... Não é a hora... Não é a hora... Não sou muito chegado... Esse negócio de homenagem... Até eu brinco... As homenagens que querem me fazer... Deem trabalho e dinheiro... É... Está bem pago... Deixa para depois... É lógico... Mas João... Porra... Obrigado demais o principal... Que passeio pela história da televisão... E da rádio que a gente fez... Vou te convidar outro dia... Porque ficou muita lacuna... Tem muita história para contar... Mas a gente sempre termina aqui com três perguntas... Contigo não vai ser diferente... Não pode mandar pau... A primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da tua vida... Olhando para trás aí... Difícil... Um momento mais difícil... É... Um ponto baixo... Um momento difícil... Ou da tua carreira ou da tua vida... Não... O dia que a minha mãe morreu... Foi quando? É... Foi... Foi em 1999... Ela morreu final de abril de 99... 28 de abril... E eu... E ela fazia aniversário 6 de maio... Eu era... Eu tinha um carinho... Um afeto muito grande pela minha mãe... Então eu sempre digo... Minha mãe morreu... Morreu a família... Quer dizer... Porque eu era muito ligado... Eu amo minhas irmãs... Pelo amor de Deus... Mas... Nós somos dois irmãos mesmo... Era o que ligava toda a família... Era o centro... A mãe... A mãe era... A mãe... A minha mãe... Por isso que eu digo para a minha mulher... É o seguinte... Mãe... Quando a minha mulher... Briga com os filhos e tal... Não sei o que... Tem dois filhos... São em teatro... Mas que são com filhos... Um de 20 e outro de 21 anos... O João Pedro e João Felipe... É... Eu falo... Pô cara... Mãe... É impressionante... Ela... O cara pode aprontar... Pode fazer... Apesar que os meninos são maravilhosos... Mas mãe... Esquece em dois segundos... É... Incrível... Mãe é mãe... Então essa... Acho que um dos momentos mais tristes... Foi o dia que a minha mãe morreu... O segundo tem a ver com a gente... A gente está falando de homenagem... Putz... Deixa isso para depois que morrer... Mas a gente vai morrer um dia João... E esse vídeo vai ficar para sempre... Na internet... Para o pessoal que voltar daqui... 327 anos... Para querer saber quais seriam suas últimas palavras... Qual seria seu epitáfio... Ou aquela frase de túmulo... Túmulo... É para, para, para... Não... Não... É do túmulo... Para, para, para... Já pensou? Quer dizer... Seria até... É irônico... Não... Não... Mas o epitáfio... Aquela frase para quem voltar aqui... Querer saber nesse vídeo... Vai... Daqui um tempo... Nunca esqueça de mim... Boa... Tem aquele lance... Do México... Você sabe? Das três mortes no México... Eu já falei isso aqui algumas vezes... Que lá no México... Eles acreditam que a pessoa morre três vezes... É? É por isso que eles têm aquela festa dos mortos... Porque eles acham que... A primeira vez é quando você... Se dá conta que vai morrer... Para mim... Eu me lembro muito bem... Quando era criança... Eu falei... Putz... Eu vou morrer um dia... Isso foi... A primeira morte sua... A segunda morte é quando você morre mesmo... E a terceira morte é quando a última pessoa esquece de você... É quando a última pessoa deixa de falar seu nome... Por isso que eles têm esse lance de relembrar os mortos... Porque enquanto alguém está relembrando você... Você continua vivo... Enquanto a gente... É... E alguém estiver assistindo os seus programas... E alguém estiver repetindo os seus bordões... Você continua vivo... Então é isso que vai manter a gente para sempre... Não, isso nunca esqueça de mim... É... E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida... Depois de toda essa experiência... Toda essa vida na televisão... Você faz algum questionamento... Ah, sempre... Deve ter muito... Não, lógico, lógico... É... Eu acho que... O ser... Que a... Se acha completo... Que se acha... Superior... Resolvido... Superior a qualquer coisa... Não... Esquece... Está equivocado... Então eu tenho muita coisa que aprender... Muita coisa que refletir... Muita coisa que reciclar... Ainda tenho muita coisa para viver... É... O meu pai tinha uma frase que eu guardo bastante... Que é o seguinte... Enquanto você respira... Você pode fazer muita coisa... Então quando você está respirando... Porra, não entendeu? Ainda tem tempo... Ainda tem tempo... Então está respirando... Depois que não respirar... Já é outra parada... E outra coisa que meu pai dizia também... É o seguinte... É... Ninguém... Vai preso por ir à missa... Ninguém vai preso por ir à missa... Isso é uma coisa que meu pai falaria também... Ninguém vai preso... A não ser por outro objetivo... Mas por ir à missa não... Por ir à missa não... Não para rezar a Deus... Entendi... Pedir a Deus... Não vai perder nada... Não vai perder nada... E outra... A... A empolgação leva ao erro... É... A empolgação leva ao erro... Então às vezes... É... Segurar onda às vezes... Segurar onda... Eu já fui pessoas que... Me empolguei no sentido... Não no sentido de deslumbre profissional... Me empolguei... Às vezes de falar coisas... Para as pessoas... Acreditar demais em algumas coisas... É... Que... Não só pessoas... Mas em situações que eu acreditava... Que... Estava sendo transparente... E às vezes nem sempre você pode ser transparente... É... Infelizmente... Então isso é a vida de cima... Imagina ainda mais a televisão... Em qualquer área... Hoje eu percebo em qualquer área... Televisão por causa da que a televisão é uma... É um... É um círculo de vaidades... Né? Vaidades... Ó... Por exemplo... A minha... Dizem que médico é muito vaidoso... É... Advogado... Advogado é muito vaidoso... Artista é muito vaidoso... Músico... Músico... É... É... Toda a área... Então... Publicitário... Publicitário... Então... Você começa a descobrir que... Todas as áreas... Existem os vaidosos... Aquele que se acha... Acham que... Que estão acima... Daquele outro... Que pode ser melhor que aquele... A minha mãe tem uma outra frase... Lembrando disso... Ela dizia assim... Que a inveja não mata... Mas aleja... Né? É... Entendeu? Então... É... Eu sou uma pessoa religiosa... Sou extremamente religiosa... Então... São coisas que eu... Que eu... Eu peço sempre a Deus que me dê luz... Saúde... É... Amigos verdadeiros... Né? Então isso é... Eu sou uma pessoa do bem... Né? Não desejo mal pra ninguém... Né? Até rima... Mas é verdade... Quem convive comigo na intimidade sabe disso... E às vezes até peco por isso... Até peco por isso... Por ser essa pessoa transparente e tal... Hoje menos... Hoje eu prefiro ficar calado do que me expor... Hoje eu vou... Quando eu vou pra uma reunião... Eu ouço mais do que falo... Antigamente eu dava muitas... Muitas... É jovem, né? Quer falar... Quer... Não, mas não é muito tempo não... É mesmo? Até 15 anos atrás... Não... João, obrigado demais... Obrigado, Vila... Que papo legal... Obrigado, muito bem... Obrigado... Obrigado... Já tá convidado pra voltar aqui... E... Helene... Palavras finais aí pra você... É isso aí galera... Curta esse vídeo... Se inscreva no canal... Torne-se membro... E como o Jujuba... Que a Jujuba é... E o Paquito prestou atenção no papo? Ah, prestei, hein? Então vamos lá... Quem chegou até o final dessa conversa aqui... Pra provar que chegou até o final... Escreve o que nos comentários... Ó galera... Você chegou até aqui... Comenta... Vende essa Mercedes... Ó... Preçou atenção mesmo... Vende essa Mercedes... Quem sabe... Sabe... Exatamente... O pessoal não vai entender nada, né? Mas... É... Boa... Gostei dessa, hein? Gostou... Então valeu demais... Obrigado, gente... Fiquei com Deus aí... Até mais... Fiquei com Deus...